de esperança. Faça sua parte e ganhe um sorriso para a vida inteira. Ação pela vida. Fazer o bem da cor à vida. Liga a Mossoroense de estudos e combate ao câncer. TV Cidade Oeste. A TV Web de Mossoró. Fala, galera! Está começando mais um programa Mix. É o nosso encontro de todos os sábados, você já sabe. É aqui na TV Cidade Oeste. Que bom. Sério, que bom estar de novo aqui. Me diverti muito com você. Você que está acompanhando a partir de agora, seja pelo Facebook TV Cidade Oeste, pelo YouTube canal TV Cidade Oeste, pelo site TV Cidade Oeste, que está atualizado. E já tem também o aplicativo TV Cidade Oeste. Tá bom? Agora você aí que comentar a live da página TV Cidade Oeste vai poder concorrer a vários prêmios. Eu vou dar um boné para você. Eu vou dar um kit da paladaria para você. Vou dar uma linda camisa para você. E uma pulseira lá da Magnata Forment. Pois é, tudo isso para você que deixar seu comentário a partir de agora, viu? Redes sociais liberadas. Aproveite. O programa Mix acaba de começar. E hoje, hoje tem matéria da Halloween Party. Semana passada, eu e Penélope vamos aprontar lá no Vila Oeste. Fazer uma matéria para lá de divertida da Halloween. E você vai conferir na íntegra com exclusividade aqui, agora. Agora não, daqui a pouco. Vou deixar um suspense no ar. Tá bom? Mas lembre-se, hoje tem o Match Dança. Claro que é sucesso. Todo mundo adora. E os dançarinos que a gente encontra por aí, por Mossoró. E hoje eu separei duas duplas. Dupla de meninas. Dupla de meninos. Dupla de meninas. Eu recebo Lília Mendes e Leidiane Mendes. Elas são irmãs. Então você já sabe a sintonia. Sabe não. Daqui a pouco você vai saber, né? Teremos também a participação de Erikson Lima e o Everton Allan. Eles são um sucesso na academia, na faculdade, por onde passa, inclusive nas redes sociais. No Match Dança, você confere essa dupla aí. Vai apetar todo mundo para dançar. Eu garanto. Teremos também a participação, gente, para a gente rir muito, para me divertir muito também, o amorista Marcos Andrade. Pois é, ele tem canal no YouTube. Gente, ele é hilário. Você vai reconhecer ou reconhecer se você já viu algo parecido, tá bom? Marcos Andrade, no momento, talk show. E não termina por aí, não, viu? Hoje eu recebo Nara Queiroz. Ela do Iluminados do Forró, que participou da Mais Bela Voz em Barauna, edição 2017. Ela veio aqui contar como foi e, claro, mostrar todo o seu talento. Ao vivo, você não pode perder, tá bom? Então é isso aí. Vou para aquele rápido intervalo. É o tempo de você compartilhar a live, comentar para participar dos sorteios, porque na volta, eu prometo, tem prêmios, tá? Boné, camisa, kit da paladaria e ainda uma pulseira linda da Magnata Formel. Não sai daí, não. Rápido, rápido. A Brisa Net sempre leva os serviços muito a sério. Você pode ter até 1 giga de internet com a fibra ótica que chega na porta de sua casa, garantindo uma super velocidade. São várias opções e pacotes para você escolher. A TV é Full HD, com o melhor sinal do Brasil e canais para todos os gostos. E ainda tem os planos de telefone fixo, onde as vantagens são lá em cima e o precinho lá embaixo. Experimente 0800-281-3017. Brisa Net, levando o mundo até você. Gol Esporte Calçados. As melhores marcas e modelos masculinos, femininos e infantis. Além de bolsas, carteiras e muito mais. Gol Esporte Calçados. Uma loja repleta de novidades que vai encantar você. Quer rasteirinha? Tem. Sapato ou tênis para você ficar no estilo? Tem também. Aceitamos todos os cartões e parcelamos em até 6 vezes. Gol Esporte Calçados. Rua Coronel Gurgel, número 36, no centro de Mossoró. Telefone 3321-1703. Panificadora Della Costa. Pães, bolos, salgados, sobremesas, além de café da manhã e jantar no Selfie Service. Aceitamos encomendas de bolos e salgados para festas e eventos. Ligue 3316-5263 ou vá à Rua Felipe Camarão, 1833, no bairro 12 Anos. Pizzaria Della Costa. As melhores pizzas feitas no forno a lenha. Na Rua Silva Jardim, número 554, no bairro 12 Anos. Delivery 3317-6120. Panificadora e pizzaria Della Costa. Tradição e qualidade em motores elétricos? Eletrobira. Os motores elétricos da sua empresa ou residência em boas mãos. Remobinamento de motores, máquinas de solda e autotransformador. Serviços em bombas submersas, recuperação e montagem de quadro de comando e geradores. Além de manutenção em bombas KSB, a Eletrobira atende grandes empresas no estado do Rio Grande do Norte. Resposta de um trabalho aliado à responsabilidade, mão de obra especializada e bom atendimento. Entre em contato agora mesmo e a Eletrobira vai até você. Contrato de manutenção com empresas e plantão 24 horas. Eletrobira, rua Doutor Luiz Carlos 680, a Sul Rio Grande do Norte. Telefone 0-844-3331-4242. Ou ainda, eletrobira.com.br É isso aí, estamos de volta com o Programa Mix. E aí, já deixou seu comentário na live do Facebook TV Cidade Oeste? Não? A hora é agora. Deixe, porque daqui a pouco, depois da matéria da Halloween Party, eu fiz com o Penelope semana passada. Gente, tá sensacional. Me diverti muito, sério. Eu vi, com exclusividade. Agora é a sua vez. A sua vez de acompanhar mais um tombo da Shade Produções e Eventos. Roda aí, roda aí. Fala, galera. Tá começando mais uma matéria do Programa Mix. E hoje é dia de... Agora todos faz o ó, faz o ó, faz o ó. Agora todos faz o ó, faz o ó, faz o ó. E dia de... A noite promete. A Halloween Party aqui no Vila Oeste, mais uma da Shade Produções e Eventos. E eu, que tem um convidado especial, que vamos interagir com a galera. Mostrar o que anda rolando. Tá bom? Tá curioso pra saber quem é que vai aprontar comigo nessa noite? Então cola em mim. Me acompanhe, me acompanhe. Quem será, quem será? E fica um suspense, gente. Foca aí, foca aí. Arrasou! Mais uma vez, é a Penélope. Mais uma vez a Penélope vai aprontar comigo hoje. Tá empolgada? Eu tô empolgadíssima e quero fazer o ó com você hoje, hein, Henrique? Eita, vamos fazer esse o ó e ser rebelde hoje, né? Com certeza, arrasou! Chegando aqui na fila da Halloween Party, olha só que eu encontrei, Henrique. E eles vieram diretamente de Açú. E o mais bacana dessa história é que a Lorena, ela que produziu essa fantasia aqui completa, ela que confeccionou tudo. Lorena, fala pra gente como que foi essa produção de vocês. Muito demorada. Demorei muito tempo pra fazer tudo. E parabéns, viu, porque tá tudo muito bonito mesmo. Arrasou! Mas como que vocês escolheram essas fantasias? A gente tava sentado, conversando. Léo, vou de Coringa, então vou de Bime pra salvar a festa, né? Gente, andando por aqui, eu já encontro algo sinistro, sério. Eu não sei se é padre, se é um sacerdote, mas eu tô curioso e eu quero saber o que essa pessoa tá fazendo aqui. O que é que você é, na verdade? O que você vem aprontar aqui na Halloween Party? Eu sou um alquimista. O que você vem aprontar aqui na Halloween? Conta aí pra nós. Pegar geral. Pegar geral. Sacerdote safadinho. Já quero saber o que é isso daí. Bebida sagrada. É? Sim. Ah, eu posso experimentar essa bebida sagrada. O que acontece se eu beber essa bebida aqui? Você vai ficar com fogo tamanho. Quero experimentar. Vamos ver se isso funciona mesmo. Vai. Um pouquinho, só pra sentir o gosto. Henrique, olha só o que eu encontrei aqui no Halloween Party. Essas coisas fofas. Olha como eles estão meidos. Olha isso, Henrique. E essa galera veio lá do Ceará, diretamente de Russas, pra curtir. Vocês estão esperando quem hoje à noite? Bando O. Aproveitar que é despedida, né? Afinal, a gente tenta se fazer na banda, então a gente veio curtir o último show. É a primeira festa da Shade ou vocês já estão acostumados? Não, hoje é a minha primeira. Primeira festa da Shade. E essa galera vai fazer o O até de madrugada. Viu, Henrique? É isso aí. É muita gente, viu? Muitas figuras hilárias. E andando por as filhas, eu vejo muito pessoal, muito casais. E cola em mim. Porque tem uma galerinha aqui, né? Tá cheio de coisa na mão. Só na expectativa de entrar nessa festa, de curtir muito. O que é que você tá esperando na noite de hoje? Conta. Aí eu quero ficar muito doido, encher a cara mesmo. Me agarrar até com as paredes. Só sai daqui arrastada, Matheus disse. Isso. É? Ele que vai te arrastar. Ele que vai aturar seus PT's. Mais uma vez. Como sempre, sempre tem, né? Aquele amigo que dá PT e o outro que vai ajudar, né? Henrique, sempre tem aquele amigo que dá PT e aquele amigo que cuida. Mas e hoje, hein? Será que eu vou te carregar ou é você que vai me carregar, hein? Pelo bicho. Tô sentindo a vibe que eu que vou te carregar, Penélope. Vamos ver? Pega Henrique, mas você que foi batizado ali atrás, hein? Pelo alquimista, não foi eu não. Eu não diga é nada. Vamos só conferir o que vai rolar aí no final dessa festa. Tô de poeiro. Me faz o ó. Me adeus, metanelo. Me faz o ó. Então Pedro primeiro. Me faz o ó. Tô, tô, tô. Minha caixa de xingue. Me faz o ó. Bando o ó já começou e tá ali, ó, truando. Mas agora eu tô aqui com o Matheus e a Madalena. E o Matheus falou pra mim que vai soltar uma cantada pra Madalena. E eu quero só ver. Vai lá, Matheus. Se tiver um brigadeiro e um beijinho na mesa. E a perna da mesa quebrar. O brigadeiro rola. E o beijinho rola. Andando por aqui eu encontro duas lindas garotas. É, Carol, né, que tá arrasando aí os corações que eu sei. Porque é linda e tem aquele carisma só em rir, né. Conte aí, o que é que você já aprontou hoje? O que vai aprontar? Nada, assim, só muita diversão com todos os meus amigos. Até agora foi muito bom. A gente tava esperando o cover de RBD, né. Mas a banda tá sendo muito legal. Tá curtindo a festa? Tô, mano. A melhor festa da Xena até agora. Mais uma figura repetida que a gente encontra na festa da Shade. Quem não lembra de Pedro e Ivo? Olha só, veja um trecho. Por aqui vocês estão namorando. Tem que pedir, né? Minha mãe pensa que eu sou hétero. Arrasou. Penélope, mais um, né, pra coleção. Que ficou pra memória de nossas matérias. Com certeza, mais um que arrasou nas festas da Shade. Massa. Agora eu quero saber como é que tá hoje. Sua mãe sabe que você tá aqui. Hoje, ó, tá ótimo. Ela sabe de tudo, né, que eu tô aqui realmente. Ela sabe que eu tô aqui. E é isso aí. Eu tô curtindo aqui, aproveitando. E... Eu ainda tô com vergonha, mas... Hoje eu tô mais empate do que antes. Antes eu tava... Dizendo à minha mãe o que era que eu queria ser. E hoje ela tá sabendo o que é que eu sou realmente, é verdade. Antes, com a minha mãe o que é que eu sou feliz. E se assentando as boas. A unha e a dor de amor. Só que eu encontro na Halloween Party. A galerinha que todo mundo já participou aqui do programa Mix. Veio curtir a festa. Eu já quero saber deles. O que vocês vão aprontar? Hoje eu vim mais quietinho, né, eu vou só ficar de boas mesmo aqui com meus amigos. Meu parceiro Lucas ali. Só de boas aqui com meu parceiro aqui, né, Júlio? Vamos lá, parceiro. Vamos aí, Xencar. Não. Qual a sua expectativa pra festa, vai? Tem que subir assim, vai. É isso. Cara, a festa começou agora, né? Vai ser top, hein? Eu tô esperando a edição de uma festa massa, né? Valeu, cara. É super. É, conhece agora. Carolzinha, Xencar. Você é dançarina, dançou muito. Tô só esperando começar minhas músicas pra começar a dançar. Começar os punk pesadões com você, né? É, isso mesmo. Olha só o que eu encontro aqui na Halloween Party. A Aisha Belmonte, que agora é performer, DJ, né? E tá entrando aí na classe com tudo, né? Bom, hoje eu não ensaiei nada, eu vou fazer tudo, tipo... Porque eu acho... É, eu vou fazer... Não, não, eu não improviso. Porque eu acho que eu quero ser o mesmo, sabe? Passar naturalidade. Então eu não ensaiei nada, vou fazer a louca aí. Andando por aqui, eu encontro a Diel, de Upanema, gente. Que veio aprontar na Halloween. Tava vendo, arrasando aqui, várias mocas, dançando muito. Quanto é que você tá planejando pra noite de hoje? Ainda vai rolar muita coisa boa. A atração principal da noite, a gente vai se jogar, vai curtir a festa até o dia amanhecer. Veja só que eu encontrei aqui, de novo, Janaína, Nali, marcando presença, as pupilas da Shade, não é isso? Fã do Benedito. É, fã do Benedito. Quero saber se você já curtiu muito hoje, né? Eu já. Porque você curte do começo ao fim que eu sei. Curti, mas eu vim cuidar dos meus amigos bêbados. Sim, é? Essa aqui é uma. Ela deu PT, né? E Janaína ainda tá lá pra te acudir, né? Muito PT, quem tá me ajudando é Jana, meu Deus. Já beijou muito hoje? Não, não fiquei com ninguém porque eu tô namorando, sou fielzíssima. Sim, é? Então, o destaque do balão é Nali, Jana. Nali e Jana e Fábio. Olha só quem eu encontrei aqui, Henrique, esse casal. E olha só, ele veio só realizar a fantasia dela. E agora ele vai jogar uma cantada pra ela. Meu amor, vamos fazer um amor bem gostoso hoje. Vamos sim. E ela já topou e agora eles vão curtir a festa com muito beijo na boca. Essa foi a Halloween Party. É a festa que todo mundo respeitou. Show demais. Quero ver quem tá interagindo aqui. O que acharam da festa. O que acharam da matéria. Vamos ver quem tá comentando. Rochelle. A Brigio tá comentando. Um beijo, Rochelle. Espero que tenha gostado. E ela quer ganhar prêmio. Que eu sei. Leonardo Depilação acompanhando. Um beijo, Léo. Rodolfo Carlos. Já tá ligadinho aqui. Janaína Francisca. Um cheiro. Ela marca presença em todas as festas da Shade. Em toda a matéria do programa Mix. Sem não, viu? Um beijo, Janaína. E pra Nali, que já foram sucessos aí na matéria. Silvia Cíntia, que tá acompanhando. Um cheiro pra você. Leiziane Medeiros. Luana Costa. Dulce, que tá interagindo aqui. Verônica. Muita gente participando. Deixando comentário. Daqui a pouco tem sorteio. Eu vou sortear logo um kit da paladaria. Já pensou? Massa, né? Deixa o seu comentário na live. E não esqueça de compartilhar. Tá bom? Agora mudando completamente o assunto. Você deve estar se perguntando. Essa daqui. Quem é? É a nova apresentadora? Vai dividir o palco com o Henrique Carvalho? É não. É não. Ela é muito mais que isso. Ela é uma cantora que faz sucesso aqui na região. Certo? Mas precisamente em Baraúna. Por quê? Ela participou da Mais Bela Voz. Edição 2017. E ela veio cantar um pouco. Veio cantar um pouco pra gente. Mostrar todo o seu talento. E o programa Mix, claro, abre espaço pra essa cantora, Nara Queiroz. Muito bom te receber, viu, Nara, de novo, né? Com certeza. Muito obrigada. Eu já estava com saudade de voltar aqui, né? Nesse programa. Estava com chora. É isso aí. Vamos de música agora. Daqui a pouco a gente começa mais. Pronto. Então pode. No caso, você quer o quê? Piano? Fica à vontade. Você é que manda. O programa é seu, vai. Então pronto. Vamos lá. Nara Queiroz, aqui, no Música Mix. Você tem o tempo que quiser De você aceito que ele é Menos solidão Me promete tudo outra vez Na esperança louca de um talvez Me basta ilusão Só te peço o brilho de um luar Eu só quero um sonho pra sonhar Um lugar pra mim Eu só quero um tema pra viver Versos de poema pra dizer Eu te aceito assim O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu me agarro nessas fantasias Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia Pro meu coração Deixe saudade Deixe saudade Nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu peça minha vida inteira me enganando Te esperando Nara Queiroz Que meiga Que linda Muito bom receber Nara Queiroz No quadro Música Mix Do programa dela É dela Digo dela Porque ela já veio a primeira vez aqui Com Iluminados do Forró Inclusive eu quero mandar um beijo Pra todo mundo que faz parte Do Iluminados do Forró Micaele, a outra vocalista Com certeza Ela está nos assistindo já Lucirlena está acompanhando Patrício Nunes Todo mundo aí que faz parte Dessa banda Que eu respeito demais Já passou por aqui Em breve quero de novo Tá bom? Mas hoje é o dia de Nara Ela vai contar um pouco Sobre como foi lá o concurso Foi a primeira vez que você participou Da Mais Bela Voz Não, não Eu participo desde os 13 anos Foi por isso que descobriram Que eu cantava E por isso que eu me envolvei com banda É, desde os 13 anos Desde os 13 anos E esse foi sucesso, não foi? Foi Com certeza Todo mundo adorou Tem um trechinho da participação dela Bela produção Bota aí, bota aí Para a gente conferir Tchau 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 Essa é Nara Queiroz Arrasou demais Já tinha um fã puxando ela Que quero Bom demais Nara foi sucesso na Mais Bela Voz Kids Diz que começou aos 13 anos Não foi? Isso, aos 13 anos Mas quem foi que te incentivou? Como foi que surgiu a Nara cantora aí? Minha mãe Sua mãe? A minha mãe Ela percebia que eu tinha tudo para ser uma cantora Então ela me incentivava Só que eu tinha vergonha por causa do público Eu tinha essa vergonha É Meu pai é baterista No caso já vem de raízes Ah, seu pai tocava bateria e você lá do lado no vocal Não ficava exatamente no vocal Mas ficava dançando Quem via dizer que eu ia ser dançarina É Agora é os dois, né? Porque ela tem um gingado também Nara Queiroz Para quem entrou agora Receba aqui no programa Como sempre Abre espaço Para a galera Não só daqui da cidade Mas de Baraúna Você é de Baraúna, não é isso? Isso, nasci lá Inclusive quero mandar um beijo Porque tem um público de Baraúna Que acompanha Inclusive semana que vem Vem uma banda de lá Vou deixar o suspense no ar Para o pessoal Quem será essa banda de Baraúna? Pois é Semana que vem Receba mais uma vez Os cantores Os talentos de Baraúna Mudando de assunto Quais As músicas Que você está mais tocando Nominadas do forró Porque o povo Vai no embalo Das outras bandas E você segue nesse fluxo Com certeza Tem que estar sempre atualizando A que mais está sendo tocada Uma das que eu também Gosto muito É Chuveiro Ligado Também tem a Java de Marília Eu perguntei qual a música Que está mais tocando Para você cantar ela Certo? Pronto Vamos agora Vamos curtir Nara Queiroz E não se esqueça Deixa o comentário Na live do Facebook E compartilha Porque daqui a pouco Tem um sorteio De um kit de bolo Refrigerante e salgado Já pensou Nara? Você sai daqui Já comenta Para ganhar os outros prêmios Porque nesse É para quem está comentando agora Tá bom? Vamos curtir agora Nara Queiroz No Música Mix Vai lá Vamos lá Fábio Matias Do som do chuveiro E a saudade Não me deixa não Só restou um coração vazio E o resto você levou Vou rodar toda a cidade Vou rodar toda a cidade Te trazer de volta Meu amor Só restou um coração vazio Que o resto você levou Vou rodar toda a cidade Vou rodar toda a cidade Te trazer de volta Meu amor Apresentando meu iluminado Seu forró Fábio Matias Música Hoje eu acordei sentindo falta Do som do chuveiro Do som do chuveiro ligado O cheiro de shampoo Que perfumava o quarto Logo de manhã Música Bocas de batom no meu espelho E no canto do quarto Um travesseiro Ainda tá ali jogado Tá tudo empoeirado E já faz mais de um mês A última vez Mas parece que foi ontem E a saudade E a saudade Não me deixa não É isso Música Só restou um coração vazio Que o resto você levou Música Vou rodar toda a cidade E te trazer de volta Meu amor Música Só restou um coração vazio Que o resto você levou Música Vou rodar toda a cidade E te trazer de volta Meu amor Essa é Nara Queiroz Bom demais receber Nara Né? Uma cantora aí que arrasa muito Tem talento mesmo, né gente? Diz que sim Dizendo que sim Já participa do sorteio, claro Não, mas sério Falando sério Eu já fiz o sorteio Que eu não gosto muito de suspense, não Gosto muito de suspense, não Eu já fiz o sorteio Vou lançar agora Quem será que levou O kit da paladaria Bolo, refri e salgado Deixe-me ver Quem levou Minha produção vai lançar aí Carol Ora Levou o kit da paladaria Um comentário Esse meu apresentador É muito lindo Obrigado Fiquei até sem jeito Mas sério Valeu Pela participação E levou, Carol Parabéns Demais Você que não ganhou ainda nada Nada ainda Desde o primeiro programa Não se preocupe Seu dia vai chegar Daqui a pouco Tem uma camisa linda Da School King Streetwear Uma pulseira Da Magnatas Forman E ainda vou dar um boné Lá da Bonés Importes Pra você que tá interagindo Deixando seu comentário Tá bom? Então é isso Primeira vencedora Carol Moura Parabéns Meu kit da paladaria Agora vamos por rápido intervalo Vamos Porque na volta Tem muito mais música, né? E na volta Já tem sorteio Não sai daí não Volta já A Brisa Net Sempre leva os serviços Muito a sério Você pode ter até 1 giga de internet Com a fibra ótica Que chega na porta De sua casa Garantindo Uma super velocidade São várias opções De pacotes Pra você escolher A TV É Full HD Com o melhor sinal do Brasil E canais Para todos os gostos E ainda tem os planos De telefone fixo Onde as vantagens são lá em cima E o precinho lá embaixo Experimente 0800 281 3017 Brisa Net Levando o mundo até você Gol Esporte Calçados As melhores marcas e modelos Masculinos, femininos e infantis Além de bolsas, carteiras e muito mais Gol Esporte Calçados Uma loja repleta de novidades Que vai encantar você Quer rasteirinha? Tem Sapato ou tênis pra você ficar no estilo? Tem também Aceitamos todos os cartões E parcelamos em até seis vezes Gol Esporte Calçados Rua Coronel Gurgel Número 36 No centro de Mossoró Telefone 3321 1703 Panificadora Della Costa Pães Bolos Salgados Sobremesas Além de café da manhã E jantar no Selfie Service Aceitamos encomendas de bolos e salgados Para festas e eventos Ligue 3316 5263 Ou vá Rua Felipe Camarão 1833 No bairro 12 Anos Pizzaria Della Costa As melhores pizzas feitas no forno a lenha Na rua Silva Jardim Número 554 No bairro 12 Anos Delivery 3317 367-6120 Panificadora e Pizzaria Della Costa Atuando no mercado de embalagens flexíveis A Pax Embalagens possui equipamentos de última geração Para condicionar o seu produto com segurança e responsabilidade Profissionais treinados trabalham para levar até você embalagens de alta qualidade A Pax Embalagens atende a todos os segmentos com uma enorme gama de produtos devido a sua extrusora Que tem capacidade para fabricar em qualquer gramatura, tensão e dimensão Com impressões de alta tecnologia, várias cores poderão ser inseridas na sua embalagem Diversos tipos de cortes e soldas tornarão o seu produto único e visível Solicite agora o seu orçamento Pax Embalagens Avenida Industrial Derruel Vieira Diniz Sem número Santa Júlia Mossoró Rio Grande do Norte Telefone 0 operadora 84 3061 7759 Pax Embalagens Estamos de volta com o programa Mix Para essa menina linda aqui, cantora que está arrasando aqui Nara Queiroz É você que entrou agora Se prepare, tem muita música boa daqui para frente Quero saber quem está interagindo aqui com a gente Brenda Molinari Está deixando, mandando surra de comentários aqui Nossa Manda beijo Um beijo Um beijo, Brenda, para você que sempre está ligadinha É nóis, viu? Henrique Gomes Programa show, valeu meu chará Carol Moura não tem fé Levou o prêmio, não deixa de comentar Já quer ganhar o próximo Olha só quem mais está interagindo Arleide Penha dizendo que Nara é talentosa Tamire Silva Quero ganhar esse sorteio Vai ganhar Comenta Tá bom? Yolanda Letícia Melhor programa William Fábio William não deixa de interagir também Tamo junto William Ribeiro Dizendo que quer a camisa Então está mandando comentários aqui Show demais Quem mais está interagindo Deixa eu ver Quem mais está participando aqui Dos comentários Francinilton Silva De Barauna Arrasa demais Valeu Francinilton Você que está assistindo aí de Barauna Muito obrigado pela participação Daniel Henrique Madalena Dantas Camila Medeiros Joséão Medeiros Graziele Oliveira Um beijo Grazi Para você que está interagindo aí Quem mais? Josiane Que está participando Rodrigo Eugênia Maurício Essa galera toda Que está participando Espero que leve alguma coisa Tá bom? Daqui a pouco tem sorteio Da camisa Não é produção? É, está pegando o nome seu aí Que está comentando Tá bom? Não deixe de comentar Porque agora A gente curte um pouco mais De Nara Queiroz Aqui no Música Mix Bora lá Simbora Agora vamos para o rosinha das antigas Todo amor que eu te dei Você não deu valor Mesmo assim ainda te amo Foram tantas loucuras Momentos de paixão No coração a gente não pode mandar E eu vivendo aqui Pouco a pouco sem sentir nenhum prazer Tenho esperança Eu espero que um dia que um dia ainda volto pra você Esqueço tudo Esqueço tudo Te faço um carinho Minha vida e meu mundo é você Tantas loucuras Também aceitei Mas prometa Nunca vai me esquecer Quero mandar um beijo pra minha parceira Elígio Vêncio E cuida do meu visual Todo amor que eu te dei Você não deu valor Mesmo assim ainda te amo Foram tantas loucuras Momentos de paixão No coração No coração a gente não pode mandar E eu vivendo aqui Pouco a pouco sem sentir nenhum prazer Tenho esperança Que um dia que um dia ainda volto pra você Esqueço tudo Te faço um carinho Minha vida e meu mundo é você Tantas loucuras Também aceitei Mas prometa Nunca vai me esquecer Mas prometa Nunca vai me esquecer Eita coração Bom demais né Essa pegada Tava ali só Tchau Muito bom Nara Queiroz Arrasa muito E arrasa muito mais No Iluminados do Forró Como é que tá lá? Tá dando tudo certo? Tudo ótimo Já está há muitos meses Que eu tô lá Já vai entrar pros novos Tá bem pertinho Eita daqui a um tempo Vai fazer um ano Vai ter festa Se Deus quiser Vem comemorar aqui Aqui Quero saber o seu maior sonho na música Eu tenho um sonho Você tem um sonho Mas na música Qual o seu maior sonho? O meu maior sonho É ficar conhecida musicalmente É? É Mais ainda Mais ainda Mais ainda Muito bom Quero saber Nara Quem tá interagindo aqui Quem tá curtindo a sua pegada Lucas Vinícius Tá interagindo aqui E ele disse Eu quero essa camisa Homem Quer a camisa? Lucas que inclusive canta muito Vem próximo programa Faz uma participação Pra lá de especial Muito bom Henrique Gomes Dizendo que você arrasa Talento Camila Medeiros Agora o coração chora Brenda Molinari Dizendo que tamo junto E tamo junto mesmo Daniel Henrique Botou palminha José Lucas Interagindo Graziele Oliveira Mila interagindo William Fábio Franci Newton Dizendo que você é destruidora Olha só Mais homem Muita gente participando Inclusive De Barauna Então um beijo Pra essa galera de Barauna Que tá acompanhando Tá bom? Ô Henrique Essa que falou Arleide Penha Isso É minha ex-professora É só ex-professora Me ensinou matemática Olha só Melhor professora Sua aluna tá na TV Já é famosinha Muito bom A galera de Barauna Realmente acompanha muito Graças a vocês Que vieram até aqui A gente ganhou um público bacana E cada dia mais é isso É agregar várias regiões do Nordeste Pro programa É o meu sonho Trazer pessoas Que tem talento De várias regiões do Nordeste Quem sabe Já viu gente de Itibau De Barauna De Governador De Mossoró Então eu abro espaço Pra qualquer artista Que quer vir participar Entre em contato Através da página Programa Mix Bota lá Programa Mix E mande o recado Certo? Que a gente vai te responder E marcar um dia aí Especial pra você vir participar Tá bom? O programa é seu Tem talento O programa é seu Ok? Lembrando que daqui a pouco Tem Lilian E Lidiane Que vem dançar aqui No Match Dança Já chegaram ali Gente, elas estão muito lindas Sério Já vi Tô com medo Tá isso daqui pra Muito bom Daqui a pouco No Match Dança Elas vem arrasar E você vai curtir muito Daqui a pouco Porque agora Tem mais Nara Queiroz Apaixonando o seu coraçãozinho Tá bom? Nara Queiroz No Música Mix Essa aqui Henrique Agora vai destruir com força Sucesso desejo menina Se eu não me acostumar a viver Sem o teu abraço É loucura o que sinto E é paixão fatal Satisfaz o meu desejo de amar E me sacia com seu beijo É demais Você é demais Demais, demais É demais Você é demais Joga o charme pra mim Fico assim Te pedindo mais Te pedindo mais É loucura o que sinto E é paixão fatal Satisfaz o meu desejo de amar E me sacia com seu beijo E me sacia com seu beijo Você é demais Demais, demais É demais Você é demais Você é demais E hoje o meu iluminados O forró vai estar em Cacimba Funda Fazendo aquele forró bem gostãozinho E o nome dela é Fábio Matias Um beijo Um beijão pra minha patrocinadora oficial Elígio Vêncio A melhor no design de sobrancelhas Me perdi Me perdi só pra te encontrar E agora o que faço Se eu não me acostumar a viver Sem o teu abraço É loucura o que sinto É paixão fatal Satisfaz o meu desejo de amar E me sacia com seu beijo É demais Você é demais Demais, demais É demais Você é demais Essa é Nara Queiroz E a galera, Nara, disse que Quem é demais é você, viu? Você é demais Eu agradeço os energios Muito bom, galera, interagindo aqui Brenda Molinares Não deixa de participar Henrique Gomes Meu xará William Ribeiro Talento que vai passar por aqui em breve Que eu sei André Hunter Participando Um abraço, meu amigo Francinio Dizendo que você é demais Daniel Henrique Que voz linda Fabiana Dantas Colocou o coraçãozinho Tá interagindo aqui Tamire Silva William e Camila Medeiros Participando Leiziane Medeiros Dizendo que é pra você Com calma Com calma Quem mais tá participando Anayas Góes Arrasa muito Sabrina Rocha Todo mundo que tá Interagindo agora Fique atento Já tem o nome De quem levou a camisa Lá da School King Streetwear Deixa me ver Quem levou Foi um rapaz Foi uma moça Deixa me ver Foi um rapaz Auriberto Medeiros Eita Uma canção Pra quebrar o coração Com esse comentário Levou a camisa Lá da School King Streetwear Tá bom Vou jogar aí nos comentários E a produção vai entrar em contato De qualquer forma Ok Narinha Quero que você deixe suas redes sociais Pra o pessoal te acompanhar mais ainda Deixa sim No meu Instagram É Nara Underline Queiroz Underline Underline E o Facebook É Nara Queiroz E até o momento é só Eu só tenho Só acompanhar E essa galera Que mandou beijo Que pediu alô Mande um recado pra eles Eu vou mandar Que compartilhe Essa live Que compartilhe essa live A live Assistir outras plataformas Com certeza E continue assistindo o programa Porque aqui é muito bom E agradecer também Pelos elogios Mandar um beijo Pra galera Pra todo mundo Que comentou Que tá compartilhando Também eu posso mandar alô Pra minha patrocinadora Claro Mande vai Tem que mandar Se eu esquecer Minha patrocinadora No espaço A Lia Juvencio A minha manicure Jordânia Silva A que arrumou meu cabelo Cabelo desse bicho Meire Lene Maia Lene Maia E o design da minha sobrancelha Com a Lia Juvencio A melhora da cidade Show demais Nara Prazer te receber de novo Viu Prazer foi meu E a galerinha aí Que acompanhou E que entrou agora Perdeu alguma música Não se preocupe Os melhores momentos Vai estar no Instagram Arroba Programa Mix E na página Programa Mix Ainda essa semana Tá bom? Eu encerro o bloco Com Nara Queiroz Do Iluminado do Forró Pra vocês Vai Simbora Paz Matias Sucesso Marília Mendonça Exagerado Exagerado sim A minha cabeça Não muda A minha cabeça não ajuda Não muda Só isso Não finge que eu não tô falando com você Eu tô parada no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finge que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais Me apaixonei pelo que eu inventei de você E esse aqui é meu Iluminado do Forró Mais tarde estará em Caciba Funda Panificadora Della Costa Pães, bolos, salgados, sobremesas Além de café da manhã e jantar no Selfie Service Aceitamos encomendas de bolos e salgados para festas e eventos Ligue 3316-5263 ou vá à rua Felipe Camarão, 1833, no bairro 12 Anos Pizzaria Della Costa As melhores pizzas feitas no forno a lenha Na rua Silva Jardim, número 554, no bairro 12 Anos Delivery 3317-6120 Panificadora e Pizzaria Della Costa Em 16 anos, a Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer Atendeu mais de 45 mil pacientes Salvando a vida de milhares de pessoas Pessoas que não podem pagar E precisam da sua ajuda para que a Liga continue seu trabalho Doar é um gesto de esperança Faça sua parte e ganhe um sorriso para a vida inteira Ação pela vida Fazer o bem da cor à vida Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer Gol Esporte Calçados As melhores marcas e modelos masculinos, femininos e infantis Além de bolsas, carteiras e muito mais Gol Esporte Calçados Uma loja repleta de novidades que vai encantar você Quer rasteirinha? Tem! Sapato ou tênis para você ficar no estilo? Tem também! Aceitamos todos os cartões e parcelamos em até 6 vezes Gol Esporte Calçados Rua Coronel Gurgel, número 36, no centro de Mossoró Telefone 3321-1703 Você conhece o aplicativo da TV Cidade Oeste? Com ele você acompanha toda a programação na palma da sua mão É mais informação, mais interação Baixe já nosso aplicativo É grátis! Disponível na App Store e Google Play Assista a nossa programação em tempo real no YouTube Acesse youtube.com.br TV Cidade Oeste TV Cidade Oeste A TV Web de Mossoró Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária Capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras Atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu Conheça-nos, participe, apoie Porque juntos chegamos mais longe E nada é talentosa, não é? Muito bom! Para quem quiser seguir a Inara Queiroz no Facebook, veja que tem vários vídeos, vários covers, então acompanhe É um talento que a gente tem que valorizar sim, tá bom? Um beijo para todos do Iluminados do Forró, a galerinha acompanhando, não é isso? Um beijo! Agora, quem mais está participando aqui é o Benedito Ferreira Neto, lá da Shade Produções Um abraço, amigo, tamo junto, viu? Tô esperando a próxima, o próximo pisão aí da Shade, ok? Quero estar lá André Hunter acompanhando aqui, já no Embalo da Música Camila Medeiros, Brenda Molinari, Raquel Oliveira Quem mais? Leisiano e Medeiros, Willam e Ribeiro Quem mais? Deixa eu ver, Eugênio e Oliveira acompanhando É isso, muita gente participando, deixando o seu comentário, tá bom? Porque daqui a pouco tem um sorteio de uma pulseira lá da Magnatas Forné É linda, gente Deixa eu mostrar a minha Foca aí na minha Uma mais bonita que essa Vai se apaixonar O próximo sorteio é de uma pulseira que não é essa, olha Linda, né? Quer ganhar? Deixa o comentário aí na live TV Cidade Oeste Tá bom? Daqui a pouco a produção já tá pegando o nome de todo mundo Tem mais sorteio Agora eu recebo, gente Duas talentosas Dançam muito na academia Em casa Com os amigos E vêm fazer sucesso agora na TV Cidade Oeste No programa Mix Eu recebo Lidiane Medeiros Chegue cá No lado esquerdo Lidiane, foca! Do meu lado direito Que vai ficar é a Chegue cá Lilian Mendes Olha só, ela sabe até passar Muito bom Prazer, viu? Muito bom Quero saber Se vocês manjam mesmo da dança Diga aí, diga aí, Lilian Eu acho que é o anjo, né? Quem vai dizer agora é o público Vai estar nos assistindo É isso aí, deixa um recado Vamos curtir? Chega de conversinha, né? Vamos curtir Lilian Mendes Lidiane Mendes Aqui no Met Dança Bora lá E aí, Kevin Lopes Do YouTube É nó É nó É nó É nó É nó Oi, 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 oi Cê tá novinha Queica malvada Rebolando a rabada Dando bum, bum, dada Cê tá novinha Queica malvada Uma, um, 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 um Cê tá novinha Cê tá novinha Novinha tarada tá muito abusada Sentando de embendo no tulo do pai Cai, cai, cai Cai, 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 cai É O WMJK naquê Cê metrô tá com traca Que que rebola? Vai na dança Balabala Sabuzafa Que que rebola? Vai na dança Balabala Sabuzafa Joga pro tranque Não se aquém Pina pro tranque Toma 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 Pina pro tranque Toma 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 Empina pro canque, toma, 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 toma Empina pro canque, toma, toma, toma Empina pro canque, toma, 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 toma Oh, tu tá danadinha, tremendo a bundinha Jogando por cima, rebola o menino Entrando no clima, perdendo a linha Com as amiguinha, pagando maquinha Assim fica bom, assim tá demais Joga a bundinha pra frente e pra trás Alvinha tarada, tá muito abusada Sentando, gemendo no colo do pai Pai, jogando pra cima, rebola no clima Espina, menina, despencai Pai, ao WMJ na aquecimento eu tô pramusic Pai, ao WMJ na aquecimento eu tô procurando Pai, ôi, 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 ôi Cê tá novinha, quica malvada Rebola na rabada, no bumbum dada Cê tá novinha, quica malvada Vai, 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 vai A minha tarada tá muito abusada Fezina nos gemna no culo do pai Lwmjkna que se metrô tá montraga Joga pro Trank, não se aclém Empina pro tanque, toma, toma Ó, tu tá danadinha, tremendo a bundinha Jogando por cima, rebola o menino Entrando no clima, perdendo a linha Com as amiguinha, pagando maquinha Assim fica bom, assim tá demais Joga a bundinha pra frente e pra trás Alvinha tarada, tá muito abusada Sentando gemendo no colo do pai Jogando pra cima, rebola no clima, empina, menina, despenca e coa Vai, é o WMJK na aquecimento, tá, tô trago As irmãs da dança, Lidiane e Lilian Mendes E aí, curtiu? Aproveita e já curta a página da TV Cidade Oeste Tá bom? TV Cidade Oeste no Facebook e curta também a página Programa Mix no Facebook Ok? E aí, achou bacana? Daqui a pouco vai conversar, deixa ela respirar um pouco Porque agora eu quero ver quem tá interagindo com a gente aqui Deixando aquele comentário, camarada, deixa eu ver quem tá participando Carregando aqui, muita gente participando, deixando aquele comentário E a live tá bombando do Facebook, viu? Henrique Gomes, Anderson Menezes, show de bola Quem mais tá participando aqui? Grazi, minha Grazi que sempre tá ligadinha aí, deixando comentário Diego, o Biratã participando, meu amigo Paulo César, vai Henrique, conversa essa, Paulo César Deixa eu aprender, eu me solto Olha, a dança Henrique e Grazi, vocês me ensinam? Como é, Lilian? Você me ensina? Nunca te pedi nada A dançar? Eu aposto como você já sabe fazer Eita, é um desafio, desafiou Você é professora, não é isso? De dança, uma academia Isso, professora na academia de conexão Ah Lá no bairro Costa Silva Massa, e quando foi que começou? Esse interesse pela dança, de ser professora de dança Começou, acho que tá com mais ou menos um ano atrás Que eu comecei a fazer aula de zumba, lá na Praça do Vão Rosado E aos poucos fui fazendo, fui fazendo, fui me apaixonando Até que tá com mais ou menos uns quatro meses que eu me tornei professora E agora eu tô dando aula lá na academia de conexão com o Fosso Bombando, né? E minha amiga, que é irmã, né? Sua irmã Irmã, minha irmã mais velha Olha só, o casal de irmãs aqui, Lidiane E aí, quem ensinou quem? Ela que te ensinou, foi a dançar? Ou você ensinou ela? Mais ou menos Mais ou menos? Assim, eu que senti ver um pouco, ela aí E ela foi gostando, e hoje, ela que me ensina Hoje é ela que te ensina, né? Ela que me ensina E qual o estilo que tem mais a ver com você, hoje? Comigo? Eu gosto de todos os tipos de dança, mas eu gosto de axé, funk É? Não gosto muito de música parada, nem lenta Tem que se mexer, né? Tem que mexer Ah, quem gosta de música parada? Ninguém, né? Só tem momentos Tem momentos na vida Mas o momento de agora é de dançar muito No Match Dança Mais preparadas? Preparadíssimas Aí tem energia, viu? As duas tem muita energia Vou pegar essa energia pra mim, daqui a pouco arrasar um pouquinho com elas Tá bom? Lilia Mendes, Lidiane Mendes Aqui no Match Dança Vamos curtir Bora lá E Yuri Martins Tô tapinha na potranca Com o bumbum Ela balança E Yuri chama de malandra Ela vai se apaixonar Tô tapinha na potranca Com o bumbum Ela balança E Yuri chama de malandra Ela vai se apaixonar Tô tapinha na potranca Com o bumbum Ela balança E Yuri chama de malandra Ela vai se apaixonar Tô tapinha na potranca Com o bumbum Ela balança E Yuri chama de malandra Ela vai se apaixonar Agora vai se apaixonar Vai seita Vai seita Vai seita Vai seita Você vai sentar por cima E o DJ vai te pegar Tu pediu agora, toma, não adianta tu voltar Menina, agora você vai sentar Tô tapinha na potranca, com o bumbum ela balança E o rixama de malandra, ela vai se apaixonar Tô tapinha na potranca, com o bumbum ela balança E o rixama de malandra, ela vai se apaixonar Ah, ah, ah Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar Tô tapinha na potranca, com o bumbum ela balança E o rixama de malandra, ela vai se apaixonar Tô tapinha na potranca, com o bumbum ela balança E o rixama de malandra, ela vai se apaixonar Ah, 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 ah Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar E o rixama de malandra, ela vai se apaixonar E o rixama de malandra, ela vai se apaixonar Quem tá interagindo, quem tá deixando o seu comentário aí na live Lembrando que ainda tem uma pulseira lá da Magnatas For Men E um boné da Bonés em Pós Que eu vou dar pra você aí que tá interagindo Deixando o seu comentário na live da TV Cidade Oeste Tá bom? Você que tá acompanhando aí pela página da TV Cidade Oeste Não tá curtindo muito, não sei, quer assistir no YouTube Fica à vontade, tem um canal no YouTube TV Cidade Oeste Procure lá, fica à vontade Tá bom? Tem também o site tvcidadeoeste.com.br E o aplicativo, faça que nem eu Vai lá, baixa o aplicativo TV Cidade Oeste E assista toda a programação de segunda a segunda Da TV que mais cresce aqui na cidade Tá bom? Muito bom Lilia Mendes, Lidiane Mendes São irmãs e vieram, claro, mostrar o seu talento aqui no programa Ela é professora Essa daqui quer aprender mais com a irmã Mas já disse que sabe mesmo antes Aprendeu antes, mais ou menos Que é mais velha Mas é isso, quero saber de vocês agora Você tem canal, né? Isso, tem um canal lá no YouTube É do meu nome mesmo, Lilia Mendes Na verdade é um canal de dicas de beleza Todo tipo de dicas de beleza Só que aí como o pessoal me conhece Sabia que eu dançava, que eu dava aula e tudo Começaram a pedir pra mim postar vídeos dançando No canal E aí eu ouvi eles E posto um vídeo de dança e um vídeo de maquiagem Um vídeo de dança e um vídeo de maquiagem Ela é youtuber, ela Vamos fazer um encontro com o youtuber No próximo encontro você vem, não vem? Venho Pra gente mostrar um pouco do seu canal aqui Eu venho Show demais E quais são as suas inspirações na dança? Você sabe que hoje tem muita gente aí Famosa, né? Que dá pra se inspirar Quem você se inspira? Eu me inspiro muito em Lorena Improta Sou fãzaça dela, muito E agora sim que é minha amiga que eu conheci há pouco tempo E que eu admiro ela demais É Daisy Bell daqui de Mossoró Sim, Daisy Bell Admiro muito Muito, muito mesmo Muito bom E qual o ritmo que tem mais a ver com você? Você diz, olha, esse ritmo aí Meu sobrenome deveria ser esse ritmo O ritmo que eu mais gosto é o funk Mas eu acho que não combina muito com o meu sobrenome não Qual é o seu sobrenome? Mendes Ah, é verdade Já pensou? Lilian Funk É bem estranho Então é isso Lilian que tem um canal no YouTube Como é o canal? O pessoal já se inscreveu Lilian Mendes Lilian com M de Maria no final Lilian Mendes Vai lá e se inscreve Assiste todos os meus vídeos E dê aquelas curtidinhas pra me ajudar Essa é o YouTube Conhece ela E você já criou um canal no YouTube? Não Ainda não Deixa pra mana Deixa pra mana Agora A produção já fez o sorteio, é isso? Tá fazendo sorteio De quem tá interagindo Muita gente deixando aquele comentário E a produção Já tá pegando o nome de todo mundo Deixa eu ver se a produção já fez o sorteio Hum, suspense, suspense Hum, deixa eu ver Ainda não, produção Manda aí Quero saber quem ganhou Tá bom Quem ganhou a pulseira lá da Magnata Formen Deixa eu pegar aqui Rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Deixa eu ver Olha só Que linda Perfeita, né? Lá da Magnata Formen Tem como mostrar? Linda demais Vou presentear Aliás, a Magnata Formen Vai dar pra você aí Você que sempre acompanha o programa E tá deixando aquele comentário aí Embaladinho pra você aí Eu vou deixar, tá bom? Magnata Formen Valeu demais Siga aí Arroba Magnata Formen No Instagram E veja as opções Que essa marca oferece pra você Ok? Quem tá muito Interagindo aqui Tayane Alves Dança Henrique Eu fiquei chocado agora Pessoal Hashtag Dança Henrique Deixa eu aprender É, eu danço Tá bom? Hoje não é o dia de passar vergonha não Carol Moura Show Carolzinha que já dançou aqui Tô com saudade Viu, Carol? Pablo Rian Colocou o coraçãozinho Bianca Tainara Que também já participou do programa Dizendo que vocês arrasam demais Deuzi Lima Programa Show Obrigado Deuzi Pela participação Maiara Queiroz Mete Dança Amigo Olha só Mizilene Medeiros Dizendo que vocês arrasaram E Carol pedindo pra que vocês ensinem É só procurar Ela é professora Lilian Mendes Procure aí nas redes sociais E se inscreva no canal dela E aprenda muito também com ela Tá bom? Tem mais dança, gente? Tem, vamos lá Vamos meter dança Que a gente tá aqui pra isso Não, agora não Agora não Porque agora é momento de tag É falando de dança Que tem tudo a ver com esse universo aí Tá bom? Eu vou pra lá Vou fazer uma pergunta E vocês respondem bem rápido Certo? Fechou? Primeiro O estilo de dança favorito Uma palavra Funk 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 também Inspirações na dança Lorena Improto Lorena Improto e você, Liliane? Eu botei pra Elchan Elchan, inspiração na dança Assim quando eu chegar aos pés de Completa Na dança eu paro Assim que eu chegar aos pés de quem eu paro? Vamos de Lorena de novo Lorena Lorena É fã mesmo Lidiane Assim quando eu chegar aos pés de eu paro? Lorena Raza Lorena Raza A coreografia que tenho vontade de aprender? A coreografia que você tem vontade de aprender? Saiu agora uma nova Senta na Maldade Eu acho o nome Saiu agora no canal do Fit Dance Que eu tô doida pra aprender ela agora É? Vamos ver Aí você vem dançar aqui pra gente Ou se não a gente acompanha no seu canal Não é? Vou gravar ela pra postar Show A coreografia que você tem vontade de aprender, Liliane? Assim, eu não tenho uma específica Gosto de todas as novidades como ela falou, né? A gente quer aprender Cada uma que aparece Qualquer uma que aparece Tá bom A coreografia mais difícil que você aprendeu? Liliane Liliane Acho que foi ritmo mexicano Achei um pouco complicado, assim Por ter umas batidas e um mexido nos braços muito rápido Show Que é a coreografia mais difícil de aprender? Despacito Despacito? Foi a minha descida da escada Ah, foi a descida da escada? Sério? Como eu achei muito difícil Eu fiz de tudo pra conseguir Fiz mais ou menos Ah, gostei Você disse que é difícil Eu vou aprender Eu vou arrasar lá Arrasou A dança que define, Liliane Vai A dança que te define É que o pessoal geralmente lembra Difícil Mas tem várias de funk Essa que a gente dançou Aquecimento das potrancas Que eu adoro Essa agora vai sentar também É uma das minhas preferidas Sempre que tá tocando O corpo já tá mexendo Eita, aí voluntário, né? A dança que define Liliane Vai Como a gente dança O fit dance, né? Praticamente Então, funk é uma das mais perdidas Mas assim A gente dança tudo Forró Funk Gosto muito de farró Eita Vamos curtir mais dança E vamos curtir mais ainda No próximo bloco Porque no próximo bloco Vem uma dupla de rapazes O Everton, Alan e Erickson Lima Pois é Representando as meninas E vem representando A garotada aí Tá bom? No próximo bloco O Everton, Alan e Erickson Lima Que já estão preparados Só no aquecimento Pra entrar daqui a pouco Tá bom? Porque agora é hora Realmente de curtir as meninas, né? Lilian e Lidiane No Match Dança Vamos curtir Mandando ver No vício da batida Querendo se envolver No estilo diferente Que prende e dá prazer Eu sei que logo sente Te faz enlouquecer Faça o ver Mandando ver No vício da batida Querendo se envolver No estilo diferente Que prende e dá prazer Eu sei que logo sente Te faz enlouquecer Faça o ver Vai passar mal Vira sua mente Com meu corpo sensual Minha boca quente Vem, não tem igual Tá todo carente Num pedido informal Vai passar mal Vai passar mal Vira sua mente Com meu corpo sensual Minha boca quente Vem, não tem igual Tá todo carente Num pedido informal Vai passar mal Ai papai Vem, não tem igual 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 Mandando ver No vício da batida Querendo se envolver Um estilo diferente Um estilo diferente Que prende e dá prazer Eu sei que logo sente Te faz enlouquecer Faça o ver Vai passar mal Vai passar mal Vira sua mente Com meu corpo sensual Minha boca quente Vem, não tem igual Tá todo carente Num pedido informal Vai passar mal Vai passar mal Vira sua mente Com meu corpo sensual Minha boca quente Vem, não tem igual Tá todo carente Num pedido informal Vai passar mal Ai, papai Vem, manhã, vem Vem, neguinha, vem Vem, neguinho, vem Arrebenta Vai passar mal Vira sua mente com meu corpo sensual Minha boca quente vem Não tem igual Tá todo carente no pedido informal Vai passar mal Vai passar mal Vira sua mente com meu corpo sensual Minha boca quente vem Não tem igual Tá todo carente no pedido informal Vai passar mal Ai, papai Arrebenta Gostosa É isso aí, Lilian Lidiane Aqui no Match Dança Muito bom receber Saber que tem essa galerinha aí Que dança muito Ela dança na academia Academia Conexão Conexão E também dança aí Quando tem uma festinha Reunião de amigos E veio dançar aqui Porque o programa foi feito Para trazer essa galera Que tem talento Que tem essa habilidade Para esse quadro Que foi criado O Match Dança Falando dele Daqui a pouco eu recebo O Everton Alain Mais famoso como galego E Erikson Lima Eles vêm dançar aqui Você conhece, né? Eu sei Daqui a pouco no Match Dança Agora eu quero que vocês deixem A rede social de vocês Para o pessoal te acompanhar Lilian Deixo, deixo sim Meu Facebook é Lilian Mendes mesmo Igual o canal E meu Instagram é Arroba Lilian Mendes 288 Lá no Instagram Eu também posto Algumas dicas de beleza Igual no canal E os vídeos também Que eu posto no canal É lá no Instagram também Ah, você gosta Desse lance de beleza também, né? Uma paixão Gosto, sou fã E a irmã, Lidiane Deixa aí suas redes sociais É, Lidiane Mendes O Facebook Instagram também Lidiane Marques Instagram Sim Queria dizer aqui Não Tentar dizer que Tudo isso começou Na praça O nosso Início de tudo O que a gente faz Eu faço questão de estar lá Duas vezes por semana Lá na praça Praça do Vão Rosado Sim, na praça do Vão Rosado É um Teve um grupo Que foi criado Para as mulheres Que moram próximos Não podem sair de casa Esse momento Para elas Que isso para a gente É um lazer Sim É muito importante Também quero deixar Lembrando Sim, claro Que eu tenho Espaço de bronze Espaço melanina Pode aparecer lá Show Ela é toda bronzeada Lidiane Olha, quero ver Quem deixou seu comentário Já tem o nome De quem ganhou Vou pedir para a Lilian Falar O nome do ganhador Vamos lá Da pulseira Lá na magnata Formen Vamos lá ver Suspense Pode falar Fale, fale, vai Vamos lá O ganhador Sorteado foi William Ribeiro Arroba William Ribeiro Eita Qual foi o comentário dele? O comentário é Arrasou Eita Foi para vocês O comentário Deixou esse comentário aí Obrigada E levou a pulseira Lá na magnata Formen Vou lançar aí Nos comentários Tá bom? De qualquer forma A produção vai entrar em contato Eita Eita Falta o que? Falta o que? Falta um boné Lá na bonés em potes Pois é Vou presentear Você que está comentando Com um boné Lá na bonés em potes Mas só no próximo bloco Tem muito tempo aí Para deixar aquele comentário Tá bom? Quero agradecer a participação de vocês Muito bom Eu que agradeço Muito obrigada por estar aqui Muito obrigada pela participação De todo mundo É um prazer Deixe cheiro Para a galera que Pediu amor Beijo para todo mundo Beijo para minhas alunas Lá da conexão Beijo para as meninas da praça Que eu estou com muito saudade Faz disso Que eu não apareço lá E beijo para as meninas Lá do estúdio FT Dance De Fernanda Tuani Que eu faço aula lá também Às vezes E eu adoro sempre estar com as meninas Beijo para todo mundo Essa é a dançarina Lília Mendes Dançarina e professora Tá bom? E Lidiane Deixa um recado aí Para o pessoal Que pediu um alô seu Pediu um alô? É Manda aí Manda ver Foi um prazer Adorei dançar aqui com vocês Desculpa o nervosismo Porque Acontece Nas melhores famílias Novatas É normal É isso Um beijo para todo mundo Para minha família Minhas filhas Tchauzinho Eita Lembrando que a participação delas Vai sair ainda nessa semana No arroba Programa Mix No Instagram E na página Programa Mix Vamos curtir mais Com match dança Lília Mendes Lidiane Mendes Aí para você curtir Bora lá Música 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 Assim ó Vismalizei Mas não vou responder Da minha boca Não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai vir Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você E da minha vida Você não merece saber Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não vou nem atrás Faça o que sempre fez E não me atenta Nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenta Nenhuma vez Eu visualizei Mas não vou responder Da minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai vir Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você Joga a mãozinha pra cima Da minha vida Você não merece saber Diz, diz Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás E faça o que sempre fez Não me atenta Nenhuma vez E mais se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenta Nenhuma vez Panificadora dela costa Pães, bolos, salgados, sobremesas Além de café da manhã e jantar No self-service Aceitamos encomendas de bolos e salgados Para festas e eventos Ligue 3316-5263 Ou vá à rua Felipe Camarão 1833 no bairro 12 Anos Pizzaria Della Costa As melhores pizzas feitas no forno a lenha Na rua Silva Jardim Número 554 no bairro 12 Anos Delivery 3317-6120 Panificadora e pizzaria Della Costa Gol Esporte Calçados As melhores marcas e modelos Masculinos, femininos e infantis Além de bolsas, carteiras e muito mais Gol Esporte Calçados Uma loja repleta de novidades Que vai encantar você Quer rasteirinha? Tem Sapato ou tênis para você ficar no estilo? Tem também Aceitamos todos os cartões E parcelamos em até 6 vezes Gol Esporte Calçados Rua Coronel Gurgel, número 36 No centro de Mossoró Telefone 3321-1703 Assista a nossa programação em tempo real no YouTube Acesse youtube.com Barra TV Cidade Oeste TV Cidade Oeste A TV Web de Mossoró E é isso aí Estamos de volta com o programa Amigos Deixou o comentário? Daqui a pouco tem sorteio aí De um boné lindo, perfeito Que eu escolhi a dedo lá da boné de pote Tá bom? E lembrando Daqui a pouco tem Larissinha de Mossoró Que ela pronto lá no centro de Mossoró Vou mostrar daqui a pouco Tá bom? Lembrando também que tem a participação do humorista Marcos Andrade Já tá ali, gente Apresentando com todo mundo E vai aprontar comigo e com você Daqui a pouco no Momento Talk Show Vai ser divertido Eu lhe garanto Tá bom? Mas agora é hora de mais dança Representando o pessoal, os homens aí O Everton Alan E Erickson Lima Chegue cá, chegue cá Olha só A galera Todo mundo respeita aí na academia Na faculdade Seja onde for Quero saber de você, Everton Como foi que surgiu aí Esse... Essa... Essa... Como é que se diz? A habilidade que você tem pra dança Essa facilidade desses seus passos aí Gente, ele dança muito Você vai ver daqui a pouco Daqui a pouco Mas ele vai falar primeiro Como foi que surgiu tudo isso Primeiro, boa tarde, né? Quero agradecer o convite Tá bom? Todo o programa Mix aí Tem a Universidade Oeste Pessoal, bom Começou, eu dei o início Acho que há uns Sete anos atrás Já faz bastante tempo que eu danço Como todo mundo já me conhece Sabe que o meu estilo É swingueira É o axé A swingueira, axé é o seu estilo? Axé e a swingueira é o meu estilo É com você mesmo? É, nós metes e dançam mesmo Eita É Léo Santana, na veia Eita, vamos ver daqui a pouco O Everton Alan O galego Mais conhecido aí Pela galera E do meu lado esquerdo Tem o outro componente da dupla Né? Fazendo essa dupla aqui Erickson Lima Prazer, viu? Amigo Tamo junto Tamo junto Como é que surgiu aí Essa paixão pela dança? Rapaz, eu sempre dancei Desde pequeno Mas não era uma coisa Que eu via pra mim Entende? Só que aí Há dois anos Foi que eu Diz não Vou Trabalhar com dança E comecei só Sendo professor mesmo Lá na cidade onde eu moro Apodi Sim, você é professor em Apodi Apodi Ah E aí conheci o galego E daí ele foi me indicando banda E hoje eu danço em banda Eu gosto muito E também sou axé na veia Você dança em banda? Que banda? Que banda? É, vocês dançam numa banda? Que banda é essa, gente? Bom, a gente hoje tá com o Bando Inala Bando Inala Não é mole não Junto Banda Inala Lá no Bando Jacaré Junto, tipo na mesma hora e tudo Depois de um já entra outra banda Haja energia, né? Vamos ver se eles têm energia mesmo Bora No Match Dança Everton, Alan, Erikson Lima Vamos curtir, vamos curtir Iuri Martins Você vai sentar por cima E o DJ vai te pegar Tu pediu agora, toma, não adianta Tu volta, menina Agora você vai sentar Tô tapinha na potranca Com o bumbum ela balança E o rixama de malandra Ela vai se apaixonar Tô tapinha na potranca Com o bumbum ela balança E o rixama de malandra Ela vai se apaixonar Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Tô tapinha na potranca Com o bumbum ela balança E o rixama de malandra Ela vai se apaixonar Tô tapinha na potranca Com o bumbum ela balança E o rixama de malandra Ela vai se apaixonar Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Quem vai produzir, é Yuri Martins? É Yuri Martins? Ah, mais um Pode ter certeza, é a máxima gostosa Yuri Martins Você vai sentar por cima E o DJ vai te pegar Tu pediu agora, toma Não adianta tu voltar Menina, agora você vai sentar Tô tapinha na potranca Com o bumbum ela balança E o Yuri chama de malandra Ela vai se apaixonar Tô tapinha na potranca Com o bumbum ela balança E o Yuri chama de malandra Ela vai se apaixonar Ah, ah, ah Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Tô tapinha na potranca Com o bumbum ela balança E o Yuri chama de malandra Ela vai se apaixonar Tô tapinha na potranca Com o bumbum ela balança E o Yuri chama de malandra Ela vai se apaixonar Ah, 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 ah Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Quem vai produzir? É Yuri Martins? É Yuri Martins? Mais um. Pode ter certeza. É mais um gostado. Yuri Martins. No Match Dança, Everton, Alan, Erickson, Leme. O que é isso? Como foi? Quem foi que te ensinou? Como foi que você aprendeu a ter essa habilidade aí, abrir escala e tudo mais? Bom, na verdade, a gente sempre vem praticando desde o início. Não tinha professor, dançava mesmo olhando vídeos no YouTube, internet, DVDs. Fui criando um gosto pela dança mesmo. Tudo pela internet, você aprendeu? Olhando ali e fazendo igual, tentando fazer igual. Tudo pela internet. Aí a gente foi vendo os passos mais desafiadores e eu gosto sempre de desafio. A gente sempre foi pegando os passos mais complicados, mais difíceis, né? Mais desafiadores, não existe difícil, desafiadores, certo? Eita! Aprenda! Aprendei, eu comecei a gostar mesmo. E hoje eu tenho alguns professores que me inspiram, que me ajudaram também com esse crescimento. Que é o meu professor Rodolfo, também da Fit Dance. E também nós somos instrutores de Fit Dance. Eu e o meu amigo Erickson. Eu tenho o Rodolfo, tenho o meu amigo Samarone também. Tenho o Lucas Lima. E assim, muitos outros aí também. Eita! Inspiração. O que é que te inspira aí? Rapaz, minha inspiração começou vendo o Léo Santana dançar. Léo Santana é a sua inspiração? Foi. Mas hoje eu me inspiro muito na Fit Dance. Na Fit Dance, né? Todos na Fit Dance, sem exceção. Qualquer dançarinha da Fit Dance é um aprendizado pra mim. Show! Tem muita gente comentando aqui, inclusive Leisiane Medeiros, dizendo que galego não dança. Não, ele se amostra. Olha só, Leisiane, que já esteve aqui com o Rodolfo. Brenda Molinari, deixando aquele comentário. Graziele Oliveira, dançam porque sabem. Olha só. Deus de Lima, só dança quem sabe. Vários comentários aqui positivos. A galera tá gostando. E Bilásio Maia, que mais? Grazie, Camila Medeiros, Brenda. Todo mundo que tá deixando o comentário agora, tá concorrendo a um boné. Falta só um boné aí, tá bonés em posse. Então deixe seu comentário e não se esqueça de compartilhar a live da TV Cidade Oeste, do Programa Mix. Beleza? Voltando aqui, eu quero fazer uma tag com vocês. Rapidão. Pode ser? Pode ser. É minha dança. Vocês vão dizer em uma palavra qual o dançarino que você se inspira. Em uma palavra, vai. Alan. O nome do dançarino? Isso. Adriel Torres. Adriel Torres. Erikson, dançarino que te inspira. Dan. Dan? Dan Fernandes. Dan Fernandes. Vamos lá. A coreografia mais fácil que você pegou. Que você pegou em um minuto. Ressaca de saudade. Foi a mais fácil? A mais fácil de todos. Eita. E a mais fácil pra você, Ellison? Q. Q. Foi? E a mais difícil? A mais difícil... É... Acho que não. Não tem não, né? É mais difícil. Ele pega todas. Tem as mais ou menos, né? Mas vou botar aqui... É... Eu esqueci a letra da música, o nome. Mas eu acho que... Mas é dessa pegada aí. A gente manda. Não consigo lembrar. Agora eu quero que, Allan, você fale uma palavra e uma palavra. Se fosse o seu sobrenome na dança, qual aquela dança que você gosta de uma forma que você colocaria como se fosse o seu sobrenome? Swingueira. Swingueira. Allan Swingueira. Allan Swingueira. Qual a música que você colocaria como sobrenome? Swingueira também. Swingueira. Ah, galera, Swingueira. Fariam logo um grupo, só dos dois. Os Swingueiras. Muito bom. Agora, quero saber de vocês, as redes sociais, para o pessoal já acompanhar aí. O pessoal está pedindo, inclusive. Arroba Erickson, underline, Lima, underline. Pronto. Tudo isso, espera aí. Repete. Vai. Arroba Erickson, underline, Lima, underline. Pronto. Siga aí, viu? Tem vários vídeos lá também, né? Tem muitos vídeos, muitos. Confira, confira. Allan também tem. Repete aí o seu Instagram. O Everton.alan. O Everton.alan. Esse é o meu Instagram. O Facebook, do mesmo jeito. O Everton.alan. Certo? Com W. O Everton com W. Show, show, show. Vamos curtir, tem mais dança? Tem mais, sim. Eita, tem. Não acaba por aqui, não. Vamos curtir o Everton.alan e Erickson Lima no Match Dança. Vamos lá, vamos lá dançar junto. Vem, novinha, vem no pomba. Vem, novinha, vem no pomba. Vai, mãe. Vem, no pomba, vai. Vem, novinha, vem no pomba. Mostra pra geral que tu é profissional da dança. Acompanha o grave com o pomba que balança. Mostra pra geral que tu é profissional da dança. Acompanha o grave com o pomba que... Vem, novinha, vem no pomba. Pomba, lá, pomba. Vem, novinha, vem no pomba. Vem, no pomba e faz aí, mulher, vai. Vem, novinha, vem no pomba. Vem, novinha, vem no pomba. Acompanha o grave com o pomba da dança. Mostra pra geral que tu é profissional da dança. Acompanha o grave com o pomba. Vem, novinha, vem no pomba. Vem, novinha, vem no pomba. É agora, mulher. Vai, 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 vai. Vem, novinha, vem no pomba. Eita, como é, como é? Super fácil. Super fácil? Pra você é fácil. Imagina pra mim, pegando agora. Pra você, né? Olha só, gente. Você que deixou o comentário da produção já tem o nome de quem ganhou. O boné da Bonés Importes. Tem? Ah, tá pegando ainda. Lembrando que daqui a pouco eu recebo no Momento Talk Show, Marcos Andrade. Gente, a gente vai se divertir muito. Sério. Com humorista, que eu já respeito demais. Vem aqui falar sobre esse lado humorista dele. A gente vai ver um pouco do canal humorístico dele. E ainda vai participar de desafios e tags ao vivo. Tá bom? Você não pode perder. Lembrando também que tem a participação de Larissinha de Mossoró. Ela que fez uma participação aí no centro de Mossoró com a galerinha, interagiu com o pessoal. Tá hilário. A enquete da Larissinha logo mais. Ok? Então é isso. Recebo Everton Alain e Erickson Lima no Met Dança. Eles aí, vocês são dançarinos da banda Inála. Faz parte do Fit Dance. O que mais? O que mais, Alain? Somos professores, né? Ah. Acima de tudo, nós somos amigos, irmãos. Uhum. E a gente sai aí, distribui essa diversão aí. Uhum. Trazendo essa diversão pra todo mundo aí que gosta de dançar. Aí como é que faz pro pessoal aprender com vocês? Bom, posso começar? Eita, vai. Arroja. Bom, Academia Conexão Fitness. Uhum. Certo? Segundo Alisson Manuel. Entra em contato lá no Instagram, Conexão Fitness. A mesma academia das meninas, né? A mesma da Lilian. Também dou aula na Brother Fitness, lá no Dom Jaime. Uhum. Tem um projeto também em Passagem de Pedras, uma comunidade em Passagem de Pedras. Sim. E também dou aula na Prime Fitness, presidente Costa e Silva. Show demais. Faz muito, né? Faz muita coisa. Você, meu amigo. Então, eu represento a Pudi. Uhum. Dou aula em duas academias, Top Fitness e New Fitness. Uhum. Lá. Só você chegar lá e procurar por mim que só tem eu lá. Só tem você lá. Só. Que manja. Tá bom? Muito bom receber vocês, viu, gente? Foi sussa aqui no Programa Mix. E lembrando que a participação dos dois vai estar aí no Instagram, arroba Programa Mix, ainda essa semana, e na página Programa Mix no Facebook. Ok? Vamos finalizar o bloco com ele. E não se esqueça, deixe o comentário na live e compartilhe essa live aí. Vai lá. Não custa nada. Mete dança com os dois dançarinos, Everton e Erickson aqui. Vai lá. Vai lá. E só um é esse, meu pai. Você não pode ficar parado. Solta o corpo, vem no swing, vem no groove. Hoje é dia de baile, só para as inocentes. Que hoje está carente, tá querendo dançar. Hoje é dia de baile, só para as inocentes. Que hoje está carente, tá querendo dançar. Quando escuta o paredão, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce. Tá medindo o paredão. Ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce. Ela está medindo o paredão. Vai descer, vai descer. E ela desce, ela desce, sou na frente do barulhão Ela desce, ela desce, ela desce, ela desce Hoje é dia de baile, só pras inocentes Grande está carente, tá querendo dançar Hoje é dia de baile, só pras inocentes Hoje está carente, tá querendo dançar Quando escuta o barulhão, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, vai, vai, vai Na frente do barulhão, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce E hoje é dia de baile, só pras inocentes Hoje está carente, tá querendo dançar E quando escuta o barulhão, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce Ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, na frente do barulhão Ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce Quem gostou faz barulho Finalizando, só que não viu Agora é o momento de a enquete da Larissinha Alan, chama aí Vai com vocês a enquete da Larissinha Vai, vai Qual com vocês aí, a enquete da Larissinha de Mossoró Vai ocupar meu lugar, vai lá Oi gente, aqui quem fala é Larissinha de Mossoró Quero avisar pra vocês que a partir de hoje Vou estar aqui com a enquete da Larissinha A gente está aqui com o Cicândido E desde já quero agradecer ela pela oportunidade Casado? Casado Qual o nome do corajoso? Nem sabe mais, não sei mais nada Não sei mais Faz tanto tempo que eu não sei mais Quanto tempo de casado? Faz 30 anos Foi promessa que você fez? Foi Porque nós estamos fazendo aqui uma enquete Porque você sabe que quando as pessoas se candidatam Com um cargo político Elas recebem um certo valor, né? Pra sair gastando com o povo Dando pras pessoas E pra gastar domingo na campanha Se você candidatasse algum cargo político Você também sai dando pro povo? Eu não Dando dinheiro Ah, o dinheiro? Não, eu só ajudava a minha família O resto virava Você ia dar só pra sua família? Era Mas não ia dar pros pobres não também? O dinheiro? O dinheiro? Não dava não O dinheiro? De jeito nenhum Você não dava pra ninguém Pra ninguém Vê que como você é ruim É, eu somei Então não ia ganhar não Não vai dar pra ninguém É, não tô não Ia dar sim Dinheiro Dinheiro que ia roubar Dinheiro que ia roubar ia dar pro povo Não ficar só pra mim não E dar pros pobres, pros amigos Pra todo mundo Até pra você também Aí dentro Aí dentro Rapaz, eu acho que eu Dependendo da pobreza lá Que eu vi se tava necessitando Eu Podia ter ajudado Vem de moto? Não, de carro O capacete, por isso que eu perguntei E é? É porque Quando a pessoa se Tá aqui, olha E já vem prevenido É porque quando a pessoa se candidata a algum cargo político Ela recebe um valor, né? Pra gastar na campanha E pra sair dando pro povo também Se você se candidatasse a algum cargo Você também ia sair dando pro povo? De jeito nenhum Não ia dar não pro povo? Não dava nada pro povo Dava dinheiro? Dava dinheiro nenhum Nada Você não gosta de dar não? Não Casado? Casado, bem casado Qual o nome da corajosa? É, Gorete Quanto é o nome de casado? Trinta e sete Trinta e sete, olha Se você tivesse pego de prisão Já tinha saído Se eu tivesse pego de prisão Sim, já tinha saído Já tinha saído da prisão Era Mas graças a Deus Nunca fui preso Eu não caço Sabe por quê? Porque casamento é igual a Sava Rainha É No começo é vinda A doutora se pensou na Sava Mas você é casada não? Depois é gemente chorando Se vai de lágrima Não sei não é casada não? Sou não Solteira Tão bonita Perdendo tempo E o sorvete? Tá vendendo Não, mas eu queria daquele jeito Como? Do jeito que você me dá Lá no 0800 Sim, tem Tá vendo aí? Já ganhei outro sorvete E aí Tchau. 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 Você gosta? Eu gosto. E tem quem queira? Tem, amor, sempre tem quem queira, né? A gata sempre parece um premiado, um sortudo. Questão de mau gosto não se discute, né? Com certeza, mas eu sou linda, eu sou bela, eu sou poderosa. Cadê? Vai até ali de novo e volta? Toda trabalharam aí. Eu fiz outra música aí pra você aí, mas essa agora é porque eu tava desprezado e fui atrás de algum romance aí por fora, né? Pois cantar aí, perfeito. É assim aí. Hoje eu vou sair pra me divertir e estou mesmo a fim de curtir. Pego o violão, entra em meu carrão, mas nesse carro aqui não, viu? Vou pra esquecer a solidão. Nos bares da vida, mulheres queridas, é remédio para um homem solitário. Por isso estou aqui, garço vem me servir. Não importa se eu ficar embriagado. E quando amanhecer o dia, não importa se o meu dinheiro acabar. Amigo, se quiser, pode até fechar o bar. Eu assumo a despesa e o prejuízo que eu causar. Eu estou aqui bebendo, meu amigo é porque não tem outra solução. Só o bar e as mulheres, o meu carro e o violão. Me ajuda a esquecer a dona do meu coração. E depois dessa eu vou ficando por aqui. Encerrou aí. E até o próximo sábado, se Deus quiser. Essa é a enquete da Larissinha. Muito bom, muito bom. Próximo sábado tem mais, tá bom? Enquete da Larissinha. E agora eu mudo completamente o cenário. Porque daqui a pouco eu vou receber um humorista chamado Marcos Andrade. Ele tem um canal no YouTube, um humorista, que vem participar aqui. Vai ter o momento, desafio, vai ter tag. Você não pode perder tudo isso depois do intervalo. Ah, lembrando. Ainda tem um boné, um boné de importes para você que deixar o comentário. Tá bom? Então você não está pegando ali o comentário de todo mundo. Não saia daí não. Volto daqui a pouco com o Interflash. GOL Esporte Calçados. As melhores marcas e modelos masculinos, femininos e infantis. Além de bolsas, carteiras e muito mais. GOL Esporte Calçados. Uma loja repleta de novidades que vai encantar você. Quer rasteirinha? Tem. Sapato ou tênis para você ficar no estilo? Tem também. Aceitamos todos os cartões e parcelamos em até seis vezes. GOL Esporte Calçados. Rua Coronel Gurgel, número 36, no centro de Mossoró. Telefone 3321-1703. Panificadora Della Costa. Pães, bolos, salgados, sobremesas, além de café da manhã e jantar no Self Service. Aceitamos encomendas de bolos e salgados para festas e eventos. Ligue 3316-5263 ou vá à rua Felipe Camarão 1833, no bairro 12 Anos. Pizzaria Della Costa. As melhores pizzas feitas no forno a lenha, na rua Silva Jardim, número 554, no bairro 12 Anos. Delivery 3317-6120. Panificadora e Pizzaria Della Costa. Você conhece o aplicativo da TV Cidade Oeste? Com ele você acompanha toda a programação na palma da sua mão. É mais informação, mais interação. Baixe já nosso aplicativo. É grátis. Disponível na App Store e Google Play. Assista a nossa programação em tempo real no YouTube. Acesse youtube.com.br TV Cidade Oeste. TV Cidade Oeste. A TV Web de Mossoró. Estou de volta com o Programa Mix. Está vendo a cabecinha aqui? É do convidado de agora. Marcos Andrade, ele que é humorista, tem um canal no YouTube. Vai conversar um pouquinho com a gente aqui. Pensando agora, Marcos, prazer, viu amigo? Você disse que realizou o seu sonho, mas na verdade eu que realizei. Eu te acompanho há um tempo. Fala aí, como foi que começou aí esse seu lado do humor? Quando você disse, vixe, eu agora vou me denominar humorista. Pois é, cara. Foi muito interessante. Porque, antes de tudo, boa tarde a todos os pré-espectadores. Eu sempre quis fazer uma coisa na televisão, posso? Pode, até vontade. Posso mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra todos os meus amigos, né? Sim. O momento é agora. O momento é agora. Que vilário, mano. É. Mas vai. Cara, foi muito interessante. Porque assim, eu sempre tive esse lado amostrado. Entendeu assim? Extrovertido. E... Da galera do grupo de amigos, você era amostrado. É, eu sempre aparecia. Sim. Meus amigos me levavam, não porque eu era legal, porque eles queriam rir, entendeu? Eu não derrava pra algum canto. E... Tô, 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 tô. Tô feliz que eu tô aqui. Muito feliz. Cara, você é muito bonito, sabia? Ah, obrigado. Antes de eu responder, tem uma amiga minha que perguntou se você era solteiro. É? Ela não veio aqui não, no programa passado, Bianca, né? Ela não. Sim, Bianca. Sim, no programa passado. Inclusive, o programa passado, pro pessoal lembrar aí, foi quando os Anjos da Enfermagem, não é isso? Fez uma participação aqui. Também. Mas o que a menina aqui não foi ela que perguntou, foi o sábado passado. Ah, sábado passado. Bianca! Foi a Bianca que dançou. Mas não foi ela que perguntou se você era solteiro. Ah. Enfim. Aí... Que é como aconteceu. A minha mãe, ela adoeceu. Ah. E... O momento que eu tinha, assim, pra gravar, o momento que eu fiquei com medo, né? Porque eu não fui com medo, né? Porque a minha mãe é fumante e tal. E ela ficou muito mal. Hum. Então... Eu comecei a gravar stories e tal. E a galera começou a rir. E a galera chegava pra mim e dizia, ah, grava um canal, faça um canal. Começou no Instagram, fazer stories. Ah, começou no Instagram. Ah. E aí eu fiquei pensando, por que não? Seria um momento de eu registrar com minha mãe. Então eu registro de minha mãe. E um momento pra... De diversão. Só que aí eu não levei muito à frente a ideia. Aham. Até que um dia, uma menina falou comigo no direct do Instagram. E ela disse que ela tinha depressão. E ela tentou suicídio três vezes. E o único momento que ela ria durante o dia era quando eu via meus stories com minha mãe. Emocionante, né? É, emocionante. Vou chorar. E assim... E eu mostrei a minha mãe e ela ficou muito feliz com isso também. Então a partir daí que eu comecei. E eu recebi um convite pra fazer a entrada de... Fazer janela pra um humorista que foi lá pra Balu Restaurantes. Aham. E eu disse, cara, não sei como que fazer não. Aí, não, você vem e conta umas piadas e tal. Não sei, conta a piada. Aí lá, contei algo da sua vida engraçado. Tá bom, eu fui. E aí foi uma bosta. Ninguém riu. Ninguém riu. Ninguém riu. Ninguém riu. Cara, que legal. E outra foi quando o Carlinhos Maia veio pra cá. Sim. Que eu subi no palco com ele quando eu vi aquela galera rindo. Ah, Marquinhos. Ai, eu, eu. Tô ligado. Você tava lá? Tava sim. Ihhh. Já enrola um trechinho aí pra gente relembrar? Daqui a pouco, né produção? Será? Será. Ihhh. Logo, logo no programa Mix. É. Quem sabe daqui pro final do programa aí os melhores momentos de Carlinhos Maia. Né produção? Me ajuda. Mas vamos lá, vamos conhecer um pouquinho de você através de um vídeo do seu canal no YouTube? Ihhh. Roda aí, roda aí pra gente conferir. E aí galerinha do YouTube? Tudo relevinho com vocês? Comigo está tudo ok. Principalmente porque graças a todos vocês nós atingimos mil. Miiiil. 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 Mãe. 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 Diga mil bem alfórica, bem alfórica. Não vai pra merda. Vem acordar pra conversar besteira. Mãe. Mãe. Oi. O que foi mesmo no pé de pipi? Uma inchação. Uma o que? Inchação. Inchação. Inchação? Mãe. Não existe inchação não. Meu nome é inchaço. Caralho. Filizé. Verde pra gente ir. Inchação. Filizé. Verde pra gente ir. Verde pra gente ir. Vira lata. Arra, mizenga. Vira lata. Estava brincando. Ô que pafinho. É brabo. João. Acabou-se a farinha. O querosene da cozinha. No feijão. Gugu já deu. Telor da com a fria. Tentando palco de fia. Eu tenho uma diferença mesmo que algo sempre diz. Telor da com a fia. Telor da com a fria. Telor da com a fria. do vídeo que tem no seu canal, né Margui? Não foi combinado isso aí. Não, aquele vídeo da panela não foi, gente, sério, sério, não foi combinado, por quê? O telefone que eu tinha, eu fui assaltado, porque assim, pra tu ter a primeira vez aqui em Mossoró, eu fui assaltado. Não que Mossoró seja perigoso, não é, não é perigoso, é impressão, você que vem nos visitar, pessoal, não é perigoso. Só não passa pelo irmão Alvino, você não tá tão imediato, tipo, de boa. E aí, o telefone, não, a câmera frontal não prestava, e eu gravei com a câmera de trás. Então muita gente, ah, foi combinado, não, não foi, eu não vi, minha mãe, ela é desse jeito, cara. Minha mãe, pra você ter ideia, minha mãe é tão doida, tão doida, que tem uns boys que quando vem da escola, eles tiravam onda com um cachorrinho que a gente dá de comer no meio da rua. Aí mamãe apela com isso, aí o que aconteceu, eu tô olhando pra você, olha pra casa, não sei pra onde eu olho. Aí, vou voltar pra cá, pra você. Aí o que aconteceu, minha mãe tem raiva, aí ela se esconde, os boys vem, assim, eu vou pegar os infelizes, aí ela fica aqui. Aí vem os boys, ela fica só aqui, no muro, é sério, juro por Deus, ela fica só aqui de bolsa. Quando os boys passam, mãe, pera, os cachorros, os cachorros saem correndo atrás dos boys. Sério? Sério, juro, mamãe, você vai ser presa. Ela não importa não, ela não precisa aprender a mexer com o cachorro. Porque toda mãe quando é velha fala assim... Ei, eu quero a sua mãe aqui no programa. Tô dizendo a você. Já quero. Aquele da merda que ela mandou ir pra merda, ela tava dormindo. Pode perguntar pra qualquer pessoa. Dona Tila daquele jeito, é desse jeito. A minha vizinha disse, Puta, vamos aqui pra calçada, ficar aqui sentada no pedaço. Não, eu tenho o que fazer. Ou seja, disse que a mulher não tem o que fazer, né? Meu Deus, que sincero. Sua mãe é uma peça. Daquelas velhas que ela réplica, mas assim... Ei, amigo, como é o seu canal no Youtube, o pessoal já se inscreveu? MarcosAndrade87. É? No Youtube eu não tinha gravado muito devido ao assalto. Mas você aborda mais a questão da sua mãe também. É, eu coloco muito ela nos vídeos, porque assim, primeiro que as pessoas gostam. Segundo, é pra mim ter um registro com minha mãe. Porque a gente não sabe, né? Manhã é hoje e não é amanhã. Então você valoriza a sua mãe. Se ela fizer uma comida em soça, assim como minha mãe faz, coma e diga que tá boa. Se ela não sabe cozinhar e comer amanhã, coma e diga que tá boa. Porque manhã é hoje e não é amanhã. E é a única pessoa que vai estar do seu lado. Eita! É uma reflexão, filosofo. Me conta aí, amigo, você hoje faz stand-up comedy? Se chamar, você vai. Pois é! Tipo, assim. Inclusive, essa vai ser nova, vai ser aqui no programa Mix, tá? Galera. É... Teve uns humoristas que me chamaram pra fazer stand-up. E eu já admiro muito o stand-up por ser um humor inteligente, um humor assim que... Eu preciso de caracterização. É você ali no palco com o microfone, pronto. E é bom porque assim, ele retrata a sua vida de uma forma humorada ou uma situação que tem acontecido no Brasil e no mundo. Uhum. E... só que tem um problema. Às vezes que eu fui chamado, eu não tinha como testar piadas que eu fiz e tal. Então assim, eu não tive um retorno do público porque eu não tenho referências. Não tenho o que enxergar. Não tenho o que enxergar. Quando você chegou lá e não... Você... Riu assim... Ah, meu Deus! Eu paguei pra entrar. Jesus! Então assim, é... É algo novo na minha vida que eu quero seguir. No começo por hobby. Não sei se der certo por profissão. Mas... Eu tô com um projeto muito massa que eu vou divulgar aqui no programa Mix. Você divulga agora ou depois? Divulga, vai! Bom... É o seguinte. Os melhores comediantes, o que é que eles fazem? Eles têm um local onde eles testam piadas. E nós, o que mostraram, a gente não tem isso. Então o que eu fiz? Eu vou fazer um laboratório na minha casa. Hum. Como é que vai funcionar? É... Tem um espaço lá em casa que é... Que é um pouco grande, que cabem umas 40 pessoas. Eu acho sentada e muito pensada uma na outra. E lá eu vou promover um show de stand-up pelo menos uma vez no mês. Eu e mais outros comediantes. E esse show vai ser de graça. Só que com um limite de pessoas. Como é que vai funcionar? Vai ser de graça, Tri? Vou fazer sorteio de graça. De graça. Entrada de graça. Ambiente climatizado pra vocês. Não sei se vai ter cadeiras. Mas... Riso vai ter. E esse local é justamente pra testar as piadas. Vocês já vão sabendo que é teste. Então... O feedback quem vai dar é a galera. A gente vai fazer um teste pra... No laboratório. Ah, entendi. Porque não dá você ser convidado pra fazer um show onde você tem algo montado, mas você não sabe se dá certo. É verdade. Entendeu? Então isso vai nos dar experiência e vai trazer um momento de riso pra galera aí. De graça. Show demais. Esse é Marcos Andrade. Acompanhe nas redes sociais. Viu? Porque tem cada vídeo cômico no Instagram também. Que eu fico lá. Além dos Mechamp, porque ele já venceu na vida. Tem vários patrocinadores. Mas tem vários vídeos. Gente, é sério. Como é? É Marcos Andrade... Como é o Instagram? Marcos Andrade... Olha, pessoal. Eu escolhi... Tudo é Marcos Andrade 87. Tudo? O Instagram é o ano que você nasceu. É, pois é. Então a gente vai fazer Facebook. Ah, como é que eu vou botar? Não sei. Vou botar onde que eu nasci. Aí o Facebook lhe dá opções, né? Aí tinha Marcos Andrade 392, não sei o que mais lá. Aí eu disse, não, vou botar 8 e 7. Deu certo. Então ficou em tudo e até fica mais fácil. Por que fica? Marcos Andrade 87. Marcos Underline Andrade... Ah, não. Marcos Andrade 87. Então ficou mais fácil. Esse é humorista, gente. Muito hilário. Quero saber quem tá interagindo, Marcos. Vamos ver, pessoal. Pelo amor de Deus. Deixando o comentário. Lembrando que daqui a pouco tem sorteio de um boné, lá da Bonesi Costa. Se você que deixou comentário, vai que rola, vai que ganha. Pois é. Brenda Molinari, Grazi, essa galerinha, Evilásio Maia, Paulinha Gomes, Maicon Miller dizendo grande Marcos, hilário. Acompanhando aqui. Valeu, meu querido. Eugênia Rodrigo interagindo, Maurício Rodrigues participando. Quero mandar um abraço pra Igor, né, pra Matheus, pra Maurício, que tá em casa acompanhando o programa. É nóis, viu, gente? Muita gente participando, deixando um comentário. E produção, já fez o sorteio? Do Bonela, do Bonéis Importes? Já? Ainda não, né? Tá pegando o nome. Tá certo. Tá certo. Enquanto isso, vamos de momento desafio mix com Marcos Andrade. Eu senti ali na frente, eu disse, cara, que desafio é isso, pelo amor de Deus? É, tá. Porque, rapaz, tem uns desafios, sangue de Christian. Ontem, teve o chá de panela do amigo nosso, e um dos desafios era assim. Não tô dando ideia, viu? Vou logo dizendo. Não é ideia não, pelo amor de Deus. Aí, você fazia a pergunta da esposa daqui, não sabia nada. Ele casou com uma estranha, ok? Tá namorando mais de um ano e não sabe nada da namorada. Nem o nome completo da sogra, pra você ver, né? Ah. Aí, um dos desafios era ele fazer uma pergunta e dizer, ah, qual o número de CPF dela? Se ela errasse, aí pagava uma prenda. Uma era torta na cara e quando foi a minha vez, foi depilar o cara, velho. Sério? Você depilou. Eu com força. Pra tirar o couro. Vamos lá, momento desafio mix. O primeiro, gente, tá aqui, ó. Tá aqui nessa caixa. Ele vai tirar uma palavra daqui e com essa palavra fazer uma piada. É, uma palavra, uma piada. Vamos ver. Vamos ver qual é a primeira palavra. Tira aí, tira aí. Você sabe que isso pro humorista é complicado. É complicado. Tem quadros aí, por exemplo, eu assisto muito a galera, Thiago Ventura de Lopes, Afonso Padilha, e eles tem o Quatro Amigos, que são piadas feitas na hora, mas na verdade não é feita na hora. Então, pessoal, aqui é o vídeo mesmo. Bora lá. Uma palavra, uma piada. Qual é a primeira palavra? Político. Político, vai. Uma piada de político. Ah, pode ser uma história? Pode, vai. Fica a vontade. A gente sabe que nessa época de politicagem, né, você começa a conhecer pessoas na cidade que você nunca tinha visto, na verdade. e eu vou imitar uma pessoa que eu acho que vocês em casa vão saber quem é. Eu tava em casa, e de repente, mamãe. Ô Marquinho, como é que tem uma pessoa que eu quero conhecer? Aí quando eu entrei, é um gordinho baixinho, de óculos. Aí ele chegou pra mim e pensei, ó. Olá, meu querido. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Já, ó, eu tô aqui pra pedir a vocês a colaboração pra nossa paróquia. Você já sabe quem ele é, né? Quem eu estou? Eu sou o candidato Flavinho. E eu queria saber se vocês... Eu posso contar com vocês. Eu quero dizer que eu quero ajudar a coab e mostrar, olha, ó. E eu não vou filmir. Faz quatro anos que eu não vejo eles. É? Não vejo mais. E fazer piada censor político é complicado, porque assim... A única piada que a gente tem são os próprios políticos, né? Então a gente não precisa fazer piada. Eita, é isso aí. Bora, a primeira, a segunda palavra. Vai, uma palavra, uma piada. Qual é a próxima? Vamos ver. Piada de... Loira! Ah, meu Deus do céu. Aquela de loira. Vou lá. É? Ah. Pois é. A loura, a loura, a loura. A piada da loura. Eu tô lascado. Você me lascou. Vai ver, vai ver, pessoal. É difícil, é fácil não. Primeiro o nervosismo. Uma bonita desse aqui do meu lado. Eu tô tremendo. Então assim... A loura. A loura. Deu branco. Mas vamos lá. A loura foi fazer exame de autoescola. Ah. Aí a... O... O cara disse. Loura. Loura. Entre no carro. A loura entrou no carro. Aí o homem disse. Bota o cinto. A loura botou o cinto. Ajeita o retrovisor. A loura ajeitou o retrovisor. Agora saia devagarzinho. A loura saia no carro devagarzinho. É piada fecha. É piada torta. Valeu, valeu, gente. Ninguém vai me contratar. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Eu já conhecia, viu? Eu só relembrei. Pois é. Mas valeu. Vai, próxima palavra. Uma palavra. Uma piada. Hospício. 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 Essa piada aqui é velha. No rurão atras do peito. Atras do peito. É... Ia passando no padeiro. Um monte de pão. Um monte de pão na sacola, né? Aí você enfrenta o hospício. Aí o cara começou a correr atrás dele. Correndo atrás dele. Correndo atrás dele. Correndo. Correndo doido. E o cara jogava um pão. E o cara não parava de correr. Correndo, correndo. Jogou todos os pães e nada... O cara correndo, correndo. Jogou o cesto. Jogou o cesto. E nada do doido parar. E o cara correndo, jogou a bicicleta. E chegou assim, no beco, sem saída. O cara morrendo de medo. Não, não, não... Agora vai me picar? Ai, ai, ai. Gente, no nome de Jesus. Ficada de louco, vai a última, a última. Vai a última palavra. Eu to tremendo. Ah, é... Gago. Essa aqui é velha também. Porque assim, pessoal, eu entendo, eu faço stand-up, to começando. Mas vamos lá. Gago, esse aqui tu não conhece, o cara chegou assim, o gago foi pedir emprego, né, aí o cara vendia a bíblia, o cara, eu que queria saber se você poderia me dar um emprego, aí o cara, rapaz, mas eu vou ser gago desse jeito, de como é que eu vou dar emprego, eu tô aí, aí o cara, rapaz, eu só tenho bíblias pra vender, então, tipo assim, se você conseguir vender alguma, beleza, mas eu ser gago, acho que você não vai conseguir vender não. Aí foi, né, o gago voltou, e todas as bíblias vendidas, mais de mil bíblias, aí o cara, rapaz, como é que você fez pra vender isso? Não, eu chegava na casa da pessoa e dizia, você quer comprar a bíblia ou quer que eu leia? Tô só queima meu pé, que piada tosse. Gente, pelo amor de Deus, nunca percebo. Show demais, uma palavra, uma piada com o nosso humorista, que eu já respeito demais, Marcos, né, que tá aqui fazendo sucesso com a gente, vamos agora de Cartas da Verdade? Vamos, Cartas da Verdade? É da seguinte forma, eu vou ler, certo, eu vou fazer uma pergunta pra você, e você vai ter que responder com essas cartinhas aqui, ó, eu separei pra você, mas você só pode responder com o que tem aqui, certo? Com o que tem aqui. Eu puxo na doideira ou eu vejo? Não, você vai ter que escolher qual é a mais adequada pra você, pra perguntar. Se você voltar já pode, viu? Bora lá, primeira cartinha diz o seguinte, O que, Marcos, você faz quando um vídeo que você posta não tem muitas visualizações? O que é que você faz? Com as cartas que tem aí, viu? Cartas da Verdade, vai. O que você faz quando um vídeo que você posta não tem muitas visualizações? Vamos aqui, eu tenho vontade de sair correndo. Eu tenho vontade de sair correndo? É. Mas na real é isso mesmo? É não. Você apaga, né? Eu tenho vontade de patrocinar o vídeo. Já fez? Então essa daqui vai primeiro, O que você faz quando um vídeo que você posta não tem muitas visualizações? Marcos, eu disse que tem vontade de sair correndo. Seguida pergunta da Cartas da Verdade é Sua reação quando percebe que riram, que riram da sua piada? Não quando não riram, quando riram da sua piada. Ah. Qual a sua reação? Saio abraçando todo mundo como se não houvesse o amanhã. É. É. Essa aqui foi boa. Aplausos aí. Você em casa aí. Vai. Terceira carta da Verdade. Você é um humorista de sucesso nacionalmente. E ganha 10 mil seguidores nas redes sociais a cada hora. Nesse momento, o que é que você sente? Vou responder o que tem aí. Hein, Gilberto? Apla aí. Eu vou usar essa aqui que dá pra desdrobar, entendeu? Então, eu pego minhas malas e vou embora. É, você vai viajar, né? Eu vou embora em contra dos meus seguidores. Olha aí. Outro vídeo aí do seu canal. Vamos rir mais? Bora. Então, confira aí. Bora ver. Tchau. 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 aqui a venda dele, gente, você tá resistindo a essa cena aí, ó, vai, tá vendo nada não, né? Tô não, tô dele fechado, bom, produção, chegue cá, vamos encher essa mesa, chegue cá, vamos ver aí, começando agora, o desafio troca-troca com ele, Marcos, vamos, produção, deixando aqui, eu acho que, galera, vocês deveriam, tipo assim, mandar nas tags aí, vamos gravar um desafio no YouTube, eu e o Henrique, o que vocês acham? Vamos fazer, vamos, eu posso dizer depois o que é, né? Aham, pode sim, mas você precisa dizer se vai ou não, vamos ver, infelizmente não, não sou tão bonzinho assim não, mas deveria, né? Vamos ver, vamos ver, em que você vai ficar no final das contas, desafio troca, troca ou não troca? Marquinhos, você inicialmente começou com isso daqui, ó, isso daqui, mostrando a câmera, Marquinhos começou com isso, certo? Marquinhos, você troca isso, já é seu. Não é pra me pegar não, né? Não, não é pra pegar não, por isso daqui, pode ser seu, você troca? Peraí, se já é meu, vocês não iam dar um sapo, né? Então, não, não troca. Não troca, né? Não. Pronto. Você vai continuar com isso daqui, viu? Isso daqui ele continuou? Eu acho que eu fiz merda. Você troca isso daqui? Aqui, Marquinhos. Por isso daqui? Troca, troca. Você troca? Troca. Eu acho que eu fiz merda, que vocês iam começar com uma coisa ruim, eu acho. É? É, eu acho, né? Você troca então por isso daqui, né? Troca. Então isso é seu? Isso é. Viu? Tá. Então Marquinhos tá com isso daqui, gente, ó. Tá. Aqui eu troca ou não troca, viu? Marquinhos, você troca isso daqui. Por isso daqui. De novo, de novo, já é isso que você fez. Olha só. Você troca isso daqui. Por isso daqui. Isso. Por isso. Vai, vai. Não, não, não. Não troca, né? Não, não, não. Então ele continuou com isso daqui, ó, gente. Tá bom? Marquinhos, vamos lá, vamos lá. Você troca isso daqui. Por isso daqui, olha só. Troca. Troca? Troca, troca. É. Então fegue a coisa boa. É, trocou. Então isso daqui é de Marquinhos agora, viu? Isso aí é teu. Só teu. Só seu? Só teu. Pronto, Marquinhos, você troca isso daqui. Por isso daqui. Olha só. Troca. É, rapaz, tem um passarinho aqui do Zane que é pra me trocar. Pra trocar, pra ficar com isso daqui. É, é. Pronto. Então isso daqui é seu agora, viu, Marquinhos? É meu. Vamos ver o que Marquinhos vai levar pra casa hoje. Viu? Marquinhos, você troca isso. Por isso. Olha, deixa eu mostrar. Você sabe o que é, né? Você troca por isso. Vai. Não, não, não. Não, não, não. Só troca, né? Hoje o passarinho não é plinô, então acho que eu vou ter só. Então isso daqui é seu. É, meu. Vamos lá. Marquinhos, você troca isso. Por isso daqui. Zoadinha. Fez zoadinha. Troca. Você troca. Troca, troca. Então isso daqui é seu. Fez zoadinha morra, rapaz. Então isso daqui é seu, certo? É meu, é, é. Vamos lá, vamos lá. É meu. Marquinhos, deixa eu ver. Você troca isso por isso daqui. Vai. Não, não, não. Troca ou não. Troca ou não. Esse daqui é seu, né? Tá caindo aqui, ó. Pronto, esse daqui é seu. Pronto, pra finalizar, Marquinhos, eu quero saber se você troca isso por isso daqui. Vamos lá, outra. Você troca isso daqui que é seu agora, por isso daqui. Sim ou não, Marquinhos? Sim ou não. Vai. Isso. Ele mede cada coisa. Pra finalizar, isso daqui vai ser seu, você vai levar pra casa. Vou levar pra casa. É. Você troca isso por isso. É, do jeito que Deus quiser eu troco. Troca. Troca, troca, troca. Troca. Será que ele fez uma boa escolha, gente? Um digno. Fez uma boa escolha? Na minha vez. Ah, deixa eu, tira aí, tira aí. Vamos ver se valeu a pena. Você levou pra casa. É, todo o seu. Desafio troca ou não troca? É, Marcos Andrade. É. Ele é transgúrbio. Ele fez barulho, ó. Esse aqui quase levava pra casa. É útil, né? Sim. Mas isso aí é mais útil. Mas isso aí também é boa, boa. É boa. Muito boa. E eu sou evangélico, viu? É? Sou sim. Graças a Deus. Show demais. Há 11 anos. É seu, viu? Presente do programa pra você. Presente não é seu, né? Que você fez tudo aí do jeito que isso concorre. E aí, comado? Eita. Tá pronto. Só vai colocar no rosto assim, ó. Pronto pra atacar. Marquinhos Andrade. Marquinhos, infelizmente o programa tá chegando ao fim. Ah, que pena. Mas eu quero agradecer, viu? Sua participação. Eu que agradeço, cara. Tô muito feliz em estar aqui. E galera, eu realizei um sonho. Porque o meu sonho era ser entrevistado. E a primeira... Olha só. Eu vou levar isso pro resto da minha vida. Programa Mix com Henrique. Tô demais, amigo. É nóis, viu? E eu convido... E o desafio tá lançado. O desafio é a gente fazer um vídeo. Pode ser até aqui no programa. No meu canal. Onde a gente vai ser o seguinte. A galera escolhe... A gente escolhe alguém pra fazer perguntas ou desafios, alguma coisa. E o desafio, se a gente errar, é depilado. É? E aí? Eita. Topa ou não topa? Se eu errar, você escolhe um canto do meu corpo pra depilar. Eu topo. E vai ser feito aqui. Tá bom? Pronto. Fechou. Um vídeo aí com o Marcos Andrade e eu, Henrique Carvalho. Tá bom? Em breve, se Deus quiser, vai dar certo. Vamos. Tá bom? Mas quero agradecer também a todo mundo que participou e dizer... Já fez o sorteio do boné, gente? Sorteio do boné. Pois é. Marquinhos ganhou dele. Mas você que tá acompanhando aí, vai levar o boné, será? Comentou muito? Chamou a galera também pra assistir? Compartilhou a live? Então vamos ver quem ganhou aí o boné lá da Bonés Importes, né? É patrocinadora de boné e de bris aqui do programa Mix. Deixe-me ver, produção, mandou? A produção tá preparando o nome. Vamos ver. Vou deixar Marquinhos falar. Tá bom? O nome do ganhador. Vai. Marquinhos é com você. E o nome do sorteado do programa Mix do Bonés foi... Felipe Júnior. Eita, qual foi o comentário? O melhor apresentador. Parabéns, Felipe. Você acabou de ser contemplado com o boné do programa Mix. De onde é o boné? O programa é seu, amigo. Porra! Paga o seis, geral. Bom demais. Felipe ganhou o boné. A produção vai entrar em contato. Tá bom? Então é isso. Todo mundo ganhou alguma coisa hoje. Marquinhos, você. Lembrando que próxima semana, você já sabe, o Ponte aqui na TV Cidade Oeste. Programa Mix a partir das 14 horas. Tá bom? Prometo trazer várias novidades e trazer essa galerinha que tem alguma habilidade aqui na cidade. O Arredondeza. Tá bom? Você tem algum talento? Quer participar? Então entre em contato. Programa Mix no Facebook. É a página. Só não vale aquele talento de fazer isso ao lado dos outros. É. Só não vale isso. Tá bom? O restante tudo vale. O programa é seu. Só chegar. Só a Pro chegar. É nóis. Quero agradecer também a School King Street Wear que me veste todo sábado e pra vida toda. Se Deus quiser. Boné, camisa, acessórios. Tudo lá da School King Street Wear. Já aproveito e peço. Siga lá no Instagram. Arroba School King Street. Tá bom? Então é isso. Um beijo. Aquele abraço. É nóis, Marquinhos. Valeu, meu filho. E a gente finaliza o programa com um vídeo do nosso humorista do dia. Vai lá. Tudo belezinha com vocês? Comigo está tudo ok. Principalmente porque graças a todos vocês nós atingimos mil. Mil! 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 Mãe, mãe, mãe. Mãe, diga mil. Bem autórica, bem autórica. Mãe, mãe. Transcrição e Legendas Pedro Negri